Boa noite, vocês que estão aí no YouTube, prestem atenção, vocês que estão aqui presencial, eu vou focar algumas vezes em vocês, mas a maior parte vai ser no YouTube, ok? Então, sejam bem-vindos, vocês que estão assistindo aí pelo YouTube, imagino que tem gente aí do mundo inteiro, vocês que estão aqui presencialmente também, sejam muito bem-vindos, daqui um pouquinho o pau vai quebrar para cima de você aí. Não, 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 não vou dar uma dica para você não, deixa quieto. É o seguinte, eu sou o Marçal, você que está assistindo pela primeira vez aqui nesse canal, hoje você vai assistir uma coisa inédita, eu vou falar sobre desbloqueios, um assunto que incomoda todo mundo, um assunto que, uma pessoa que, ela tenta dar o resultado, ela tenta fazer coisas na vida dela e essas coisas não funcionam, ela não sabe o porquê, ela pode estar rodeada de gente que dá resultado, ela pode estar rodeada de pessoas que querem ver o bem dela, mas ela não consegue romper, isso é terrível. Entenda uma coisa, o seu cérebro, ele é um cérebro que gosta de economia. Por que economia? Quando o seu cérebro se depara numa situação e essa situação, ela traz algum desconforto para você, o seu cérebro, ele cria uma nova trilha cerebral, falando o seguinte, não invente fazer isso mais. Por que isso? Porque se você tentar entrar nisso, você vai se expor ao ridículo, você vai gastar energia, você vai fazer um monte de coisa e eu não quero que você passe mais por isso. Você vai notar uma coisa aí, você que está assistindo ainda a sua casa, não sei onde você está, você vai notar o seguinte, existem traumas emocionais, existem eventos emocionais, são assuntos diferentes. Um trauma, ele tem um impacto médio ou alto, um impacto complexo dentro de você e não destrava de qualquer jeito não, mas o evento emocional é mais simples. Todos vocês que estão assistindo, eu vou falar por baixo, todos vocês que estão assistindo, vocês devem ter pelo menos uns 200 ou 300 bloqueios emocionais. E esses bloqueios são idiotas. É idiota quando você ouve a história de outra pessoa, mas quando o bloqueio é seu, o negócio é sério. Então o que é essa parada de a causa? Eu quero deixar bem claro para você que não existe milagre em desbloqueio. Tem gente, por exemplo, que gosta de chegar perto de mim e acha que é desbloqueado, isso não funciona. O desbloqueio é quando eu olho para dentro de mim mesmo e acho onde está travada a engrenagem. O que é essa engrenagem? O seu cérebro é um motor e ele, de propósito, para não gastar energia, ele coloca uma trava nessa engrenagem e essa trava da engrenagem faz o quê? Faz o cérebro não funcionar naquela área. A sua vida, ela é dividida em 12 áreas e nessas 12 áreas você tem que aprender uma coisa, nessas 12 áreas você tem que funcionar plenamente em nelas, em todas elas. Só que o bloqueio trava uma área e esse bloqueio tem conexão, essa área tem conexão com outra área e aí você começa a travar em várias áreas e não entende o que está acontecendo. Eu já vou começar a falar de como achar a causa. Você vai notar assim, para achar uma causa eu preciso achar o efeito. Presta atenção nisso. Para eu achar um bloqueio o que eu preciso? Achar o efeito. O efeito vai me mostrar aonde está a causa. Todas as pessoas elas querem resolver os problemas de forma rápida. Então essa forma rápida de resolver as coisas é sempre tratando o efeito. Então eu vou te dar um exemplo muito bom. Se a sua casa tiver goteira, nessa goteira você quer tratar o efeito? É simples, a maioria tenta fazer isso. Pega um balde, coloca o balde debaixo do telhado ali dentro da casa, debaixo da laje, aonde está pingando. Esse balde faz o quê? Esse balde trata o efeito. O efeito não resolve o problema. Só que você também foi configurado desde pequena a correia de problema. Então você odeia o problema. Por que você odeia o problema? Uma coisa simples. Porque você não ama recompensa. Se eu fosse eu anotaria isso. Quem ama problema é porque ama recompensa. E o fato de você não amar recompensa faz você correr de todos os problemas. Principalmente do maior de todos, que é você que está assistindo. Você é o maior problema que existe na Terra. E aí o que é a parada? Estou te dando uma fórmula, uma receita simples de bolo. Se você quiser resolver coisas, você precisa de achar o efeito. No efeito eu consigo direcionar a causa. Interessante que nesse assunto de desbloqueio emocional acontece o seguinte. A maioria das pessoas elas não sabem de fato o que está travando elas. Por quê? Você vai anotar assim, 99% de tudo que eu tenho no meu cérebro é inconsciente. Então eu não sei onde que está guardado isso. E 1% é o quê? É consciente. O que significa isso? Significa o seguinte. Que existe um anel no seu cérebro que só lê 1% dos dados que estão percorrendo lá dentro. Todos os seus pensamentos, desde a infância, são flechas que ficam rodando de forma aleatória dentro da sua cabeça. E essas flechas, 99% delas são inconscientes. E esse inconsciente, você não consegue pegar ele aqui. Agora, ele é tangível. Você não consegue pegar nele. E quando eu começo a trazer o fato de consciência, fica simples. O que é isso? Quando eu quero de fato descobrir uma coisa, eu vou começar a olhar o efeito. Eu vou te dar o primeiro. O fato de você não ter dinheiro na sua carteira agora, mostra um efeito. Um efeito de escassez. Só que o fato de não ter o dinheiro, a gente não consegue precisar a causa por isso. Mas pelo efeito, dá conta de aproximar ele de um bloqueio. Qual bloqueio? Escassez. O que é esse bloqueio de escassez? A escassez pode ter começado lá na sua casa, com o seu pai. E aquele sistema de criar vocês, faltando as coisas, ou tendo condições, mas sempre achando que ia ficar pobre, aquilo vai instalando em você desde pequeno. E a escassez, vocês que têm um pouco de recurso, ficam com medo o tempo inteiro de perder. E vocês que não têm nada, nunca aceitam ter alguma coisa. Por quê? Porque a escassez está instalada. Então, a primeira coisa que eu faço é focar onde? Focar no efeito. Esse efeito me mostra a proximidade do bloqueio. Então, eu começo a achar esse bloqueio. Achei o bloqueio, eu já consigo voltar no evento. O que é esse evento? O evento é as primeiras vezes que aconteceu. Se você conseguir direto no primeiro evento, isso vai fazer total diferença na sua vida. Esse primeiro evento, ele é necessário para você encontrar ele. E se você não achar o primeiro, as primeiras menções do seu cérebro, você consegue destravar com velocidade isso. Aonde que ficam essas paradas todas na minha cabeça? Num lugar muito simples, chama córtex visual. O córtex visual é onde o judeu coloca Kipá. É bem aqui. Esse lugar aqui. Essa Kipá é o lugar onde tampa as suas experiências. Vocês gostam de liberar perdão, falar para a pessoa assim, você está perdoado com a boca. É muito interessante você fazer isso. Só que o perdão não flui dessa forma. O perdão flui quando eu troco a experiência. O que significa essa experiência? As experiências são instaladas aqui, no córtex cerebral. Esse córtex cerebral é uma caixa preta cheia de informações. E essas informações, quando você consegue conectar nelas, você precisa de trocar elas. Vamos falar de escassez ainda. Você tem escassez, você já conectou com gente rica, mesquinha, nojenta. Quando você conectou com essa pessoa, que é mesquinha e nojenta, e aparentemente é próspera, mas uma pessoa mesquinha nunca é próspera, para você entender. O tanto de dinheiro que ela tem, não mostra a prosperidade que ela tem. A prosperidade é continuar sendo natural e crescer em tudo que ela coloca as mãos. O mesquinho bloqueou você. E esse bloqueio dessa pessoa mesquinha mexeu tanto com você, que você tem uma certa repulsa no seu cérebro. Essa escassez. Tudo que ia fazer, alguém colocava uma poda. Faz menos, faz menos. Tem alguns abusos do tipo, não usa a cartela de remédio inteira. Isso é uma besteira. Usa menos. Aí tem um processo certo para você tomar o remédio, usa menos para usar depois, quando ficar doente. Aí fica projetando a próxima doença. E não trata nem a primeira, nem a segunda. E a escassez vai ser instalada desde pequeno. É interessante lembrar que tem uma escassez no seu cérebro, que é um instituto. Que instituto é esse? O Robert Cialdini, que é um professor da Califórnia, de Arizona, dos Estados Unidos, ele descobriu seis gatilhos cerebrais poderosos que tem no cérebro de todas as pessoas. E um deles, sim, é a escassez. Então, o que você tem que tomar cuidado? A escassez é boa num processo de marketing, de venda. Mas a escassez é terrível quando você vive com ela. Tanto é que isso é fato. Se uma pessoa usar com escassez qualquer um cérebro que cai. Se alguém falar assim, últimas vagas, última coisa da feira. Seu cérebro fala, eu quero. Você não sabe nem o que quer. Seu cérebro já é atraído por isso. Então, a escassez, ela sim, é natural. E quando eu configuro o meu cérebro, ele só vai piorando. A terrível dica que eu te dou é, você não configurou o seu cérebro, você precisa fazer isso, porque você foi configurado. Eu não sei se você já parou para pensar, mas os celulares, os computadores são como... Eles são uma cópia sintética do cérebro. E, de fato, toda máquina tem uma configuração. Deus te deu uma configuração inicial, sabe qual que foi? De ser livre. Se você pudesse escolher entre ser um Mac, um Windows ou um iOS, que é o sistema operacional da Apple, ou um Windows 10, que é o sistema operacional do Windows, ou o Ubuntu, por exemplo, do Linux. Você escolheria ser qual sistema operacional. Se você é uma pessoa separatista, que se acha, você ia falar iOS da Apple. Ela não se adapta a nenhum outro. Ela tem o estilo dela e funciona do jeito dela. Mas se você quiser ser o Windows, é o mais popular, mas é o que mais trava na vida. Agora, se você, de fato, quer ser uma pessoa livre, escolha o Linux. Eu não estou ganhando para fazer propaganda do Linux, não. 10 mil pessoas se juntaram e escreveram os códigos do Ubuntu, que é um sistema operacional Linux, que ela é livre e é de graça, inclusive. Por que eu estou chamando sua atenção nessa analogia? O seu cérebro, ele é o hardware. A sua mente é o software. Então, você que está anotando, vai escrever assim, cérebro é o hardware, é a máquina. Tudo que é químico, todo impulso que você tem é o quê? Hardware. Cérebro. Todas as besteiras que você quer fazer, é tudo cerebral. Agora, o seu software é a mente. O que é esse software? É quando o seu software, o seu sistema operacional, governa. Se, porventura, o seu sistema operacional perder para o seu hardware, você vai ficar com o vírus e o software não vai mais dominar a máquina. A máquina começa a detonar com o software. E onde está o segredo disso tudo? Quando eu começo a governar com a minha mente, minha mente começa a enxergar meu cérebro e coloca ele em uma situação secundária. E começa a falar, você tem que me obedecer. E os bloqueios ficam onde? O bloqueio fica na esfera da mente, que é na alma, ou fica no cérebro, que é no corpo? No corpo. Essa é a resposta. Está tudo instalado em você. Todas as suas crises, todos os seus medos, esse negócio que você tem de às vezes chegar perto de alguém importante. Tem homens aqui, está assistindo aí no mundo afora, que quando chegam perto de homens autoritários, que têm autoridade ou autoritários, esses homens tremem. Tem problema com autoridade. Está instalado em você. Nesses últimos dez anos, eu tenho, na verdade, pirado com tanto bloqueio emocional. É tanto bloqueio que você não imagina. Tem gente aqui que tem bloqueio e está me assistindo. Eu fiquei com vender. Acha aí? Errado vender. Por quê? Porque você tem um bloqueio com isso, lá na sua infância. Tem gente que é indeciso, tem gente que tem bloqueio sexual. Eu vou tratar de alguns aqui e a gente vai descobrir. A gente não. Você vai descobrir uma forma de resolver isso. Presta bem atenção. Falando em escassez, nós estamos no país que é considerado o quinto, pelo menos por número já alcançado, principalmente de PIB, o quinto maior país do mundo. Só que, na verdade, a única coisa que gera riqueza são bens naturais. Se você pegar os bens naturais de todos os países, os 197 no mundo, o país que tem maior produção de bens naturais do mundo se chama Brasil. De fato, naquilo que faz mais sentido sobre riqueza, nós somos o país mais rico da Terra. Mas nós temos um problema gravíssimo aqui nesse país. Qual que é o problema do nosso país? Mentalidade, software. Em 2016, foi levantado o PIB mundial. Deu 76 trilhões de dólares. E esse dinheiro todo, dividido por toda a humanidade, 7 bilhões de pessoas, dava algo em torno, traduzido por real, 34 mil reais. Interessante que, no estudo, cada uma das pessoas no mundo ganharam 34 mil reais. Parece que isso é muito... Para fazer o quê? uma balança igualitária na sociedade. O problema é que essas pessoas que pegaram esses 34 mil reais, em 36 meses, elas devolveram para os donos do capital, para os produtores. Qual que é o problema disso? Problema simples. Quando eu não tenho mentalidade de multiplicação, de produção, eu nunca vou multiplicar aquilo e eu sempre vou devolver aquilo para quem produz. Eu vou fazer um trabalho agora na África e quando eu estiver voltando, eu já vou voltar há poucos dias, já vou para o Haiti. e lá nesses dois países estão em problemas sérios, eles são piores que a gente em mentalidade. A gente está bem avançado nesse quesito mentalidade, mas tem uma coisa que você precisa aprender. A prosperidade, ela é individual. A crise, ela é coletiva. Se eu fosse você, eu anotaria isso, porque isso aí traz um destravar na sua cabeça. Quando fala-se em prosperidade, a prosperidade nunca aponta para a coletividade. Você nunca vai ver o coletivo sendo próspero. você vai ver individuais, pessoas individuais prosperando. Ninguém aqui, por exemplo, na plateia aqui tem algumas pessoas presencialmente, milhares aí pelo YouTube, as pessoas, elas, por ouvir o que eu estou falando, já não vão prosperar, mas alguns vão pegando chaves. Então, de forma individual, eu prospero. Engraçado é que individualmente todo mundo poderia prosperar na Terra. Porque as pessoas são o quê? Resistentes. Essa resistência é terrível. Vou dar uma dica para quem está mexendo no som. está com o microfone terrível, está com algum compressor na minha voz, você vai abrir o range aí, não deixa esse compressor que ele está cortando o microfone. Meu primeiro emprego, quando eu era escravo, era ser sonoplasta e está me incomodando bastante isso aí. É o seguinte, baixa o som um pouco e tira esse compressor da minha voz que ele está cortando o meu microfone. Ok? Então, veja só, os bloqueios, se você conseguisse tirar um relatório agora dentro do seu cérebro, você ia chorar, você não ia conseguir nem me ouvir mais. Você ia falar, mentira! O que é esse bloqueio? O bloqueio é o seguinte, está chegando o meu iPhone 11, eu pedi para trazer, está chegando antes dos Estados Unidos. iPhone 11, 512 giga, uma maravilha tecnológica da Apple. O que adianta ter um iPhone 11 mais top das galáxias, eles estão vendendo a 9 mil reais aqui no Brasil. 9 mil reais, um aparelho mais top comercialmente falando. Eu sei que tem um aparelho mais caro que esse. Esse aparelho é o mais desejado, todo mundo quer aquele ET com três câmeras agora atrás. eu tenho o melhor iPhone do mundo, o melhor celular do mundo, comercialmente falando. Só que esse celular não tem nem pacote de dados e nem pacote de voz. Eu não consigo fazer uma ligação e não consigo navegar em lugar nenhum. Então, que treta é essa? Você é o iPhone de última geração. Paulo, como assim nós somos máquinas de última geração? Você é a última geração que está pisando na Terra. E se de fato o processo de evolução fosse interessante, nós seríamos o povo mais evoluído da Terra e nós somos o povo mais otário de todos os tempos que estão passando na Terra. Éramos, de fato, para sermos pessoas livres, pessoas que fazem autocontrole, fazem autogoverno, que de fato governam seus corpos, só que nós somos as pessoas mais desgovernadas da Terra. Tudo por quê? Presta atenção como é que começa isso. Se você descobrir que você é livre demais, vai acontecer um problema. Essa liberdade em excesso vai fazer você prosperar muito. Vai fazer você libertar outras pessoas. Só que o fato de você não saber e não de forma nenhuma poder descobrir que você é livre vai fazer você ficar bloqueado com coisas pequenas. Aí você fala, coisa pequena, isso não faz sentido para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Algumas pessoas gostam de falar para mim, a escravatura já passou. Nunca passou, nem vai passar, enquanto a Terra existir. ela mudou a forma. Antes você morava numa fazenda junto com seus filhos, hoje você mora na sua casa e é controlado pela tecnologia. Essa é a pior de todas, a falsa liberdade, os escravos felizes. Quando você é muito bloqueado por muita coisa, você é de fato um escravo emocional dessa geração. Paulo, como que eu sei se o seu escravo está produzindo? Se estiver produzindo e estiver gerando riqueza para a sua família, você não é escravo. Mas se você estiver gerando riqueza e foi escravo de dinheiro, continua sendo escravo. O que eu quero te falar é o seguinte, o porquê não ter bloqueios. É simples, para você se parecer com aquilo que de fato é o plano original de Deus, que Ele te chamou você para ser em mais semelhança dEle. Ele não chamou, Ele falou que você é. E o fato de você se manter bloqueado é uma incredulidade da sua parte. Então, presta atenção que eu vou te falar. Quando Deus criou o homem, Ele de fato falou no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E domine ele sobre os animais do céu, os animais da água, os animais da terra e sobre toda a terra, inclusive sobre o réptil. Ele ainda estava dando uma dica sobre a serpente. Em Gênesis 1, 26, Ele fala assim, ó, você é a minha imagem e semelhança. Você não é a minha cópia, senão vai ficar sem graça. Eu deixei você pegar uma parte de mim. Então, quando todos nós estamos juntos, cada um pega uma das quinas do diamante que se chama Deus. E nós somos imagens semelhança porque cada um carrega uma frente. E quando a gente se junta, você não está entendendo o poder, a gente começa de fato a ver Deus, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre nós. Só que o fato é o seguinte, mentiro para você. Por que você tem estando de bloqueio? Presta atenção. Eu vou arrumar um monte de problema a partir de agora, eu sei que está transmitindo ao vivo, vou arrumar problema e estou pronto. Presta atenção em uma coisa, mentiro para você desde a sua formação na sua casa, na formação sua na igreja, na formação sua no MEC. Pablo, qual foi o pior lugar? O lugar é intencionalmente errado, o MEC. O Ministério da Educação e da Cultura. Alguns vão falar assim, esse Pablo é só ignorante. É o seguinte, eu sou só alguém que começou a ver coisas que não fazem sentido. Hoje mesmo, antes de subir nesse palco, eu estava numa sala e tinha um garoto de oito anos de idade que falou assim para mim, eu quero ser dessa profissão, dessa e dessa. Eu falei para ele, você sabe que tem como você não mexer com nada de se empreender? Ele ficou calado. Oito anos de idade. Eu falei, você quer ser alguém livre ou limitado? Ele falou, limitado. Você sabe o que quer ser limitado? Aí falei tudo para ele. Aí o menino ficou assim, olha. Aí eu perguntei, você prefere ser médico ou enfermeiro? Ele querendo sair no contracés de alguma forma, me vencer, ele falou, eu prefiro ser enfermeiro. Aí eu falei, você prefere ser engenheiro ou isso? Aí ele foi falando, sempre a resposta é errada. Aí eu falei, você sabia que engenheiro trabalha numa empresa que é a construtora? Só que ninguém nunca vai falar para você ser o dono da construtora nem o empreiteiro, só para você saber. Eu falei para você, você quer ser médico ou enfermeiro? Você falou enfermeiro para tentar fugir. Só que na verdade tem como você ser dono do hospital sem ser médico, você pode pagar os médicos. Só que ninguém te ensinou isso. Deixa eu te falar uma coisa, gera um transtorno terrível aqui na Terra se você for livre. Então, uma das coisas mais poderosas que tem na geração é manter você bloqueado, para você não ir longe demais. Esse é o segredo. E você é bloqueado de forma não intencional pelos seus pais por insegurança deles. Quando você vai para a igreja, de fato, eles não têm a intenção errada de bloquear você, mas eles vão bloquear vocês com maluquices. Por quê? Porque também são inseguros. Mas culturalmente falando, principalmente por causa de marxismo cultural, quando você vai para a escola, é o pior bloqueio que existe na Terra. Algumas meninas que estão me assistindo no mundo afora, é o seguinte, vocês foram doutrinadas sexualmente pelas suas amigas quengas. E o fato de você aprender sexo na faculdade fez você virar uma periguete, uma maníaca sexualmente falando. Porque, de fato, não teve ninguém para te falar a verdade. Vocês que são homens e não prestam e não são patriarcas que morrem pela família de vocês, vocês foram doutrinados disso também nos bares, com seus amigos que queriam só zoar na vida. Imagina que jeito que a sua cabeça. Seu pai com segurança tocava o terror dentro de casa e o que aconteceu com você? Você foi carregando isso. Então, preste bem atenção. o fato de falarem para você que você também não é em margem semelhante do Criador que você vê no macaco mostra de novo outro bloqueio que você tem. Você não acredita nele. É mais fácil acreditar no macaco que eu vejo do que em Deus que eu não vejo. É muito mais simples. Então, todos vocês aceitaram. Quando aprenderam isso na quarta ou na quinta série falaram para você você é um animal o quê? Só quem está aqui pessoalmente. Animal o quê? É mentira. Pode vir qualquer antropólogo qualquer cara idiota da terra vir encher meu saco eu vou falar para eles. Deus criou os animais no quinto dia e os homens ele fez no sexto dia. O porquê dessa treta que começou em Darwin? Vamos falar que vocês não tem nada a ver com isso que isso aqui tudo é obra de acaso e encheção de saco para você nunca se identificar com aquele que te criou. Alguém deve estar assistindo e pensando assim isso aqui agora é um culto. É melhor um culto de sabedoria do que o seu culto de ignorância diário de não descobrir quem você é e não bater os resultados que você nasceu para bater. E você acha que você está falando com um moleque vou te falar quem eu sou. Eu sou um cara de 32 anos que estou em plenitude em todas as áreas da minha vida você que não me conhece vai me apresentar eu já fui executivo no grupo Oi Brasil Telecom já liderei mais de 5 mil pessoas eu não estou falando isso para te falar nada só para te falar assim respeita que não é um pivete de internet falando. Agora se você é um pivete para encher o saco vaza desse canal aí que você está assistindo eu quero falar só com homem e mulher de verdade pivete vaza. Mas eu tenho um bloqueio então cala a boca e aprende. Isso você tem que aprender. Não sei quantas pessoas estão assistindo mas um monte de gente que magoou magoou porque é pivete. Porque se for homem de verdade e mulher de verdade é humilde para aprender. Ao invés de você ficar resmungando enchendo o saco ou tentando avaliar porque eu estou sem barba vai cuidar da sua vida começa a assumir uma postura de quem vai vencer na terra. Algumas pessoas elas entraram nessa live aí para ver se me aprova já me reprove e vaza daqui sabe por quê? Alguém livre não tem você não tem autoridade para carimbar e invalidar nada sobre essa pessoa. Agora eu quero saber se você é livre se você for livre você vai me aceitar do jeito que eu sou porque eu nem quero saber do jeito que você é. Essa é a verdade. Esse tanto de bloqueio faz você ser uma pessoa imbecil na terra. Eu acho que já chega. Eu falei só de um bloqueio escassez agora peça os outros. O próximo bloqueio aprendizagem anota isso aí. Bloqueio de aprendizagem é quando alguém que me ensinou na minha infância foi duro demais me criticou e me expôs ao ridículo. Meu cérebro trava e fala eu sou burro. E tudo que eu vou aprender eu tenho dificuldade tudo que eu vou ouvir eu tenho dificuldade tudo que eu vou fazer parece uma dificuldade. E aí o que acontece? Uma das maiores chaves da terra é aprender. Anota assim ó preciso aprender a aprender. Se o seu cérebro estiver pronto a aprender sem parar aprender 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 o que vai acontecer com você você vai aprender vai pegar o know-how para você não vai ficar tendo dependência emocional de ninguém de nada escolha aprender do que ganhar se você fizer isso vai fazer total diferença na sua vida então põe a coisa na sua cabeça o fato de você ter um certo grau de bloqueio com a aprendizagem vai travar seus melhores dias e aí quando você acha isso é muito interessante uma vez no método IP em São Paulo turma 48 tem como esquecer a turma não a Mariana Perdoma aqui de Goiânia foi lá para São Paulo ela viu com os olhos dela esse na turma o menino pegou a pochila do método IP para ler ele estava lendo e ele gaguejava sem parar só para ler ele era inseguro na leitura enquanto ele lia havia uma fúria dentro de mim e eu falei isso aí é de aprendizado isso isso eu falei assim como é o nome da professora eu falei bem pesado como é o nome dessa mulher vagabunda que te bloqueou sim 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 aí ele falou o nome dela não consigo esquecer também Isabel aí ele xingou Isabel tudo quebrou o palco de Isabel na frente da turma inteira você não podia ter feito isso com a ira anota o segredo aí do desbloqueio ativar a ira é necessário que ative a ira para o cérebro rotacionar isso ao contrário acelerar seu córtex visual e de fato parecer que é verdade o que está acontecendo porque senão não desbloqueia e esse cara fez isso aquilo mexeu de alegria ele pôs uma ira explosão para fora e naquele exato momento ele pegou de novo a pochila na frente de todo mundo e leu normal só que enquanto ele lia ele chorava copiosamente por que aconteceu isso? porque achamos o bloqueio primeiro o efeito você tem problema com leitura aprenda tá bloqueio com aprendizagem vai ler já treme não dá conta de falar isso na frente dos outros tem um desviozinho frequencial no seu cérebro que precisa voltar no evento e rachar o bambu em cima disso e aí ele descobriu isso voltou quando ele voltou ele quando foi ler a cara que ele fez o jeito que ele ficou deixou todo mundo transtornado dentro da sala aí todo mundo ficou meu Deus do céu tem que achar esse desbloqueio isso é assim com o começo do RDP depois que eu comecei a levar isso muito a sério esse desbloqueio eu, Pablo já fiz 48 desbloqueios emocionais o mais pesado que eu acho que não teria como parar nunca era de pornografia 48 anos 48 anos não 20 anos vendo pornografia e dos 48 desbloqueios que eu fiz pra mim foi mais pesado eu cheguei a pão de falar pra Deus eu não vou pedir perdão mais não dou conta deixa quieto pode ser amigo sem mexer com isso eu não vou parar eu sempre quis ser sincero com Deus desde a minha adolescência mas eu aguentava não tinha jeito era toda hora caia, toda hora caia toda hora falei chega aí meu amigo foi pesado fazer o desbloqueio quando eu volto pra fazer o desbloqueio eu não sabia que jeito foi não faz não precisa fazer regressão cura imperial nada é processo cinco minutos você vai fazendo pergunta pro seu cérebro quando você acha a resposta você pira aí eu lembrei da cena ridícula do meu próprio pai me dando uma pira de revista falando assim isso aqui é pra você não virar veado e naquela hora eu achei a melhor coisa do mundo eu lembro da sensação mas eu não sabia visitar aquilo e aí eu quebrei o pau ativei ae meu amigo aquilo afundou na minha vida acabou eu tenho certeza que qualquer bloqueio que você tem você dá conta de estravar certeza eu já vi gente maluca com muito bloqueio maluco quando a pessoa acessa ela consegue desbloquear eu vou te falar uma coisa certamente sobre você você não é isso aí que você está vivendo você vai anotar assim precisa aceitar quem eu sou não a situação que eu estou vivendo nunca anota assim preciso aceitar quem eu sou porque isso é fruto de identidade agora nunca aceitar o meu estado nunca aceite que você não é isso aí se você se viu no espelho quando você tinha cinco anos o espelho nunca falou quem você era se você viu aos dez também nunca vai falar se você viu aos vinte o trinta com o oitenta com o cem se você quiser anotar esse é um código violento o espelho nunca vai revelar quem eu sou ele só vai revelar meu status não viva por status nem condição porque senão você vai viver uma vida infeliz agora você assistindo essa noite eu quero provocar algo nem você que está assistindo aí não sei na onde você está assistindo aí no mundo você que está assistindo aí agora acho que você deve estar caladinho escreve aí qual que é o lugar do mundo que você está assistindo qual cidade qual país coloque aqui depois eu quero assistir isso aí presta bem atenção eu preciso provocar uma ira em você mas ira não é do diabo não está escrito assim na palavra iraivos mas não pequeis não se põe o sol sobre a sua ira o que significa isso a ira é um estado de alavancagem de fazer eu ir para frente lembra sempre de um leão coloca a ira e coloca sempre a figura de um leão o que significa o leão o leão segundo o Salomão lá em provérbios fala que o leão é o que tem o andado mais elegante de todos e o leão acorda todo dia para pegar uma comida talvez ele fale um dia ali e vai para o outro porque ele comeu muito no dia anterior mas quando o leão vai para cima acontece uma coisa engraçada mesmo sendo um leão rei da selva a cada 10 botes que ele dá ele erra 7 a cada 10 botes cada 10 ataques que ele dá em uma empresa ou na tentativa de buscar um alimento ele erra 7 o que significa isso eu não tenho que viver num estado irado o tempo inteiro mas quando aquilo ali já não começa a fazer sentido e eu estou gastando muita energia o leão vem e assusta a dor os últimos ataques dele porque de fato ele usa a ira do leão que é uma autoridade que todos vocês têm para atacar então é o seguinte essa preguiça terrível de não acordar não levantar não fazer as coisas enquanto você não ativar a ira você vai continuar comendo o pão da preguiça o que é a dica poderosa que eu te dou tire um ano da sua vida para você desbloquear tudo que você puder é uma vida mais econômica e eu estou te falando nisso por quê? porque tem muita gente sincera tem muita gente honesta que vai para a igreja faz tudo bonitinho dá o dízimo faz tudo na vida mas não desbloqueia mas engraçado é que no sistema religioso ela sempre se porta como se ela estivesse bem ela está bem eu estou cansado de ver pastores com a vida destruída nunca teve um índice de pastores igual está tendo agora com o suicídio de forma a cavalar só crescendo de forma vertiginosa por quê? porque a gente tem que manter uma pose na frente de todo mundo e de fato a gente não resolve os problemas que nós somos a gente quer manter pose com o pai a gente quer manter pose na empresa a gente quer manter pose lá na igreja em todos os lugares para que manter pose? a dica que eu te dou é leva a sério uma vida abundante e o fato de você não estar sendo abundante na sua vida nem transbordando é porque você está cheio de bloqueio lembra sempre que eu te falei do exemplo do iphone 11 poderoso 520 gigas com 3 câmeras lá do espaço não adianta nada você ser um iphone e não ter um plano de dados adequado para você fazer ligação não adianta nada não ter um pacote de dados sabe o que vira um iphone de 9 mil reais? a lanterna mais cara do mundo um iphone que não tem pacote de dados nem de voz ele se torna a calculadora mais cara do mundo o iphone pode se tornar a agenda mais cara do mundo o iphone não foi criado para isso é só utensílio é só SVA é só serviço de valor agregado do iphone a dica que eu te dou é põe uma coisa na sua cabeça se você entender perfeitamente presta atenção que você de fato nasceu para ser abundante em tudo que você coloca na sua mão seus pés seus pés e as suas mãos você vai começar a ter uma ira incontrolável das coisas que te bloqueiam anota um bloqueio agora que é para mim um dos piores que existe na face da terra necessidade de aprovação essa é uma desgraça desde pequeno tudo você precisa de uma aprovação tudo enquanto você é pequeno isso é muito bom mas chega um momento na vida que você tem que desbloquear disso por que você tem que desbloquear disso? para você ir para a próxima fase e assumir seus erros então vou te dar uma boa dica erre muito na vida mas nunca nas mesmas coisas sua vida vai ser mais econômica erre muito nunca nas mesmas coisas porque se de fato você não errar nas mesmas coisas você vai gerar um processo de aprendizagem gigantesco você nunca vai parar de escalar sua vida você vai produzir sabedoria incontável tem como também você não errar e comprar o erro de alguém você pode trazer para você agora é o seguinte não tenha medo de errar as pessoas que eu conheço que tem medo de errar não produzem nada essa semana agora em Alphaville eu moro em Alphaville em São Paulo teve alguém que foi fazer a sociedade comigo e aí eu troquei ideia vamos fazer e a pessoa a pessoa já pegou já fez o medo de pé está bem lascadona assim vamos fazer o regaço ela queria criar uns processos uns negócios eu falei você vai fazer desse jeito aqui no meio do processo você corrige é engraçado a pessoa ficou uma semana para trocar ideia comigo ela trocou ideia comigo de uma hora em um dia fez 100 mil reais tem um bloqueio maligno que chama necessidade de aprovação escreve desse jeito assim você que está anotando Deus já me aprovou não precisa de mais ninguém aprende isso você não sabe o poder que é você ser mais semelhança dele ele ter sonhado com você ele ter intimidade com você antes da fundação do mundo você não sabe quem você é mas na hora que você descobrir você vai tomar vergonha no meio dessa cara o que de fato ele já falou sobre você é o que vai valer para o resto da vida o fato de você duvidar no mundo do que ele falou e aí eu acho isso muito massa eu lembro de um lançador meu no final do ano passado eu falei vamos lançar um produto assim ele falou assim isso aqui leva dois meses para fazer eu falei então você tem três dias eu até brinquei com ele se Jesus morreu ressuscitou em três dias fez o terror na terra você vai fazer esse trem em três dias e vai sobrar tempo e ele falou mano aqui leva dois meses para fazer eu falei três dias no terceiro dia eu estava lançando um produto e fazendo um regaço ele pirou ele falou mudou de vida por quê? porque ele teve uma experiência esses bloqueios mais rasos de perfeccionismo por exemplo dá para você desbloquear rápido anota aí um desbloqueio de perfeccionismo que é uma atitude luciferana tentar copiar o que é perfeito criando um plano ideal e abandonando o que é real para de criar um plano ideal esse ideal não existe esse ideal é igual essas propagandas da Dilma quando fala assim Brasil não sei o que caso rodovia não existe aquele trem bala lá não esse trem não funciona existe um plano real quando você botar o olho no real você vai assumir a sua vida e vai parar com o iê e iê e vai cair para cima como que eu trato esse negócio de perfeccionismo? anota aí tem três pílulas igual remédio tomar anota assim fazer corrigir e adaptar onde está o segredo da vida? quando eu estiver achando que eu estou pronto eu vou contar o segredo para vocês não faça nada quando você estiver pronto porque se você estiver pronto o Jeová vai te levar o segredo é nunca esteja pronto pode ser um amador profissional o que é um amador profissional? ele não deixa de fazer ele faz e vai corrigir no meio do caminho onde está o segredo? predício no vale do silício primeiro passo meu não é ficar fazendo mil coisas é fazer quem está presencialmente aqui fala assim comigo fazer fazer primeiro passo é fazer aí você falou meu Deus está errado que bom você só sabe que está errado porque você fez então vamos para o segundo passo corrigir o que está errado então eu pisei torto aqui é simples na próxima passada eu corrijo essa passada e já está funcionando o problema é que você vai tentar andar igual a outra pessoa aí está o segredo no terceiro passo eu faço uma adaptação a minha realidade adaptação para qual realidade? para a minha porque senão eu vou virar uma cópia dos outros então todos esses bloqueios vou passar uma tarefa para vocês aí todo mundo está assistindo isso aí o que você vai fazer? você vai anotar você vai fazer uma lista de não dá conta de achar seus bloqueios deixa eu te explicar eu nesses últimos anos achei 48 não tem nenhum em aberto Pablo você acha que você tem mais? é óbvio que eu tenho cada novo passo que eu dou direção ao novo aparece um bloqueio isso é muito interessante voltando ali na escassez agora a gente volta no perfeccionismo voltando na escassez acontece uma coisa seu pai e sua mãe falaram ou não por diversas vezes assim ó dinheiro é sujo falou ou não falou sim ou não? eles tiveram maldade nisso? não o problema é que seu cérebro tem repulsa do dinheiro por causa disso aí agora eu vou falar uma coisinha e vocês vão pensar assim isso é místico eu não vou fazer não faça assuma a sua responsabilidade e resolva do seu jeito eu já cansei de fazer isso com vários clientes isso funciona eu faço isso em treinamento e funciona sabe o que que é? uma autoridade no mundo também faz isso em dinheiro chama T. Harvard Eaker é o seguinte começa a pegar dinheiro coloca dinheiro na carteira começa a pôr dinheiro mesmo que seja pouco coloque dinheiro na gaveta coloque dinheiro no porta-luva do carro coloque dinheiro em vários lugares por quê? só isso já ajuda a curar um nível de escassez do cérebro eu começo a olhar em lugares e começo a fazer mas que tanto de dinheiro é isso? Pablo, eu não tenho dinheiro começa a pôr nota de 10 depois vai passar pra nota de 20 depois pra nota de 50 mas deixa isso disponível e você vai gerar uma coisa no seu cérebro anota aí disponibilidade de recurso quando o meu cérebro começa a ver que tem disponibilidade de recurso vai acontecer uma coisa ele começa a vencer um nível de escassez e esse nível de escassez meu amigo agora que você começa a perder ele você fala não é possível teve como? uma outra boa dica é você passar algumas horas ou dias com uma nota de 100 debaixo do seu pé esse é chocante você fica com esse dinheiro debaixo do pé eu fiz isso num treinamento chamado Atomic Brain as pessoas ficaram 4 dias com o dinheiro debaixo do pé uma nota de 100 foi a coisa mais louca que eu já vi a gente ia almoçar ficava todas as notas na hora do almoço a gente olhava para aquele mar de notas e ninguém importava com a sua foi tão esquisito que no dia do treinamento na hora de ir embora um monte de notas de 100 foi ficando para trás e a gente falava pega não estou nem para isso isso de fato é marcante porque quando você troca o seu drive você para de ser escravo de dinheiro aí a gente chamou o caseiro pode ficar com o dinheiro aí sabe o que é a parada? a parada é mais simples você imagina todo bloqueio de alguém parece idiota mas quando é seu é muito sério porque são coisas mínimas essas coisas mínimas vão bloquear vocês quantos aqui presencialmente não é boa não vou chamar ninguém aqui não mas quantos aqui tem bloqueio por exemplo se estivesse falando aqui ia pirar levanta a mão assim tem muito mais que isso engraçado que a equipe levantou mais a mão tem alguma coisa errada né o pessoal que não gosta de falar você é tomar de cá você não tem medo de falar em público pode anotar que levantou a mão seu medo não é de falar em público seu medo é de falhar em público porque se você virar para três pessoas do seu lado você fala perfeito mas se subir aqui você vai instalar uma coisinha eu preciso ser aprovado você não entendeu que se você não precisar mais ser aprovado você não vai afinar para mais ninguém na terra ah mas como fica a autoridade fica no patamar dela minha vida a maior autoridade chama Deus se eu for se eu anotar alguma coisa para abrir sua mente anota assim ó existe a autoridade absoluta é relativa absoluta é só com Deus põe isso na sua cabeça Pablo tem mais algum momento da minha vida que eu tenho autoridade absoluta tem quando você é filho pequeno você faz ter autoridade absoluta depois disso nem ser marido nem ninguém nem o satanato nada ninguém tem autoridade absoluta só tem o que? relativa eu vou te falar uma coisa às vezes você vai ficar meio chocado mas por exemplo uma mulher que não concorda com o sexo anal e o marido dela quer fazer sexo anal ela fala eu tenho que ser submissa ao meu marido deixa eu te falar uma coisa manda ele cuidar do cu dele vou te falar por quê porque essa autoridade ela é o que? relativa se você não acredita se os seus princípios não coadunam com isso não faça só que você entende tudo errado o que é autoridade o que é submissão o que é autoridade absoluta o que é relativa eu lembro que quando eu quis casar com a mulher que eu sou casado hoje alguém da minha igreja falou você não pode casar com ela e aí eu já sabia o que significava autoridade absoluta e relativa eu falei assim eu não tenho nada com a sua opinião o que é a opinião? é uma mercadoriazinha velha vagabunda que quem emite não tem compromisso com o resultado final e você sabe por que que eles não deixavam? engole essa os líderes não deixavam a gente não tem mais alguma coisa não tá? esses estão de boa pra mim é o nível de maturidade desde a época mas olha que bênção eles reforçaram o desejo em mim de querer essa mulher alguns desistem e de forma submissa se lascam na vida porque não sabem cuidar da própria vida então tem que deixar os outros cuidar a treta deles comigo era ela é filha de gente rica e eu era pobre como isso foi bom porque de fato se eu tivesse entregado a autoridade absoluta da minha vida nas mãos dele talvez hoje eu teria outro tipo de vida e eu fiquei muito grilado com isso o que que eu fiz? fui pra cima daquilo que é meu e não dei de forma absoluta a submissão que eu só dou pra Deus eu fui pra cima de Deus Deus, o que que você acha? e Deus falou você vai se lascar e ir pra pegar essa mulher vai te dar o trabalho muito mais dobrado que você imagina e aquilo estalou na minha cabeça sabe o que acontece? acontece o seguinte o que que me curou o dia que eu ouvi meu sogro falar assim que nem é meu sogro na época né eu só demorava com a Carol ele falou assim ele não precisa ter dinheiro ele precisa ser trabalhador honesto ele é isso isso curou-me algo então quando você por diversas vezes dá uma submissão absoluta a alguém que só pode ter a submissão relativa você acaba com a sua vida e esses bloqueios de precisar de bater continuência pra todo mundo vai fazer você ser bloqueado na vida então preste bem atenção por que que é interessante esse tanto de bloqueio? pelo seguinte que você é manipulado com facilidade eu confesso que eu não gosto de falar isso publicamente mas eu resolvi fazer isso pela primeira vez principalmente pelo Youtube porque eu quero atingir gente em todos os seis continentes eu vou te falar uma coisa é mais barato pra quem domina a Terra ter você de forma alienada porque se de fato você for alienado você não precisa ter seus sonhos é só você trabalhar pra nós que a gente vai te pagar muito mal pra realizar os nossos sonhos aprenda isso tá quem não tem um próprio sonho vai ser muito mal pago pra realizar os sonhos dos outros ok? então mantenha isso assim o fato de você não descobrir quem você é vai fazer um regaço na sua cabeça você sempre vai se achar que é um escravo na Terra anota uma coisa assim por mais que você saiba anota de novo foi pra liberdade que Cristo me libertou se quiser ler um lugar tá em Gálatas 5 o que significa isso? se de fato ele te chamou pra liberdade por que você fica voltando nesse julgo de deixar alguém te escravizar emocionalmente? por exemplo alguns aqui quantos aqui pessoalmente são casados aqui? presencialmente levanta a mão o fato de vocês serem casados se vocês tiverem dependência emocional no casamento vocês vão sempre sofrer e depender do outro alguém fala mas casamento é dependência é mentira casamento é dois plenos juntando pra fazer um pleno como assim? é simples se eu sou um numeral um e caso com a pessoa que é 0,5 que é pela metade a multiplicação dos dois dá 0,5 então entrou um pleno com um pela metade o da metade vai sugar o outro os dois vão ter a nota do pior mas se eu sou 0,5 e sou casado com 0,5 a multiplicação dá 0,25 aí vai sugar tanto do outro nós vamos ficar pior na conta agora se eu sou um e multiplico com um a multiplicação de um dá quanto? um isso é ser pleno unidade mas os bloqueios pra que esse tanto de bloqueio? é simples pra você não parecer em mais semelhança dele o fato de ter esse tanto de bloqueio eu vou te falar uma coisa se você tivesse pleno entendimento agora se eu ia chorar e esse é um absurdo mas vamos devagar 80% dos bloqueios anota aí são paternos esse pra mim é um dos mais graves tem pai que ficou na casa mas não criou os filhos não esteve não foi presenteísta não foi produtivo bloqueou os filhos com facilidade dá pra você conversar com um minuto com um homem ou com uma mulher dá pra saber se tinha pai em casa ou não se o pai for canalha ou não um minuto assim você pega então o fato a paternidade se ela não foi bem desenvolvida sabe o que acontece? agora pasme algumas mulheres aqui vão ficar chocadas quando você tem um problema com paternidade você é uma mulher que sofre mais abuso mais assédio porque na sua mente não tem um sistema de defesa quando você repudia a figura paterna o que vai acontecer? você vai andando na rua homens mexem com você engraçado que às vezes uma mulher mais atraente que você às vezes tem mais sensual que você anda na rua e ninguém mexe com ela é um negócio interessante é uma mulher séria em si porque ela se sente defendida aprendi isso, tá? o maior índice de abuso de assédio sexual são com mulheres que tem lares vieram de lares destruídos e principalmente com a figura paterna então o fato do seu pai ter sido agressivo demais produzir insegurança e você que é homem acredite 90% dos casos de agressão entre homem no casamento o homem com a mulher é produto de um problema com o pai é incrível no dia das mães eu desafio você a ir lá no Sepaigo nem sei como é que chama aqui no estádio Guaralho mas parece que mudou o nome o presídio vai no dia das mães o tanto de preso que tem é o tanto de mãe que aparece vai no dia dos pais é chocante no dia dos pais parece que é dia normal os pais não vão e você sabe por que? porque 90% dos detentos não tiveram um pai em casa e as pessoas começam a ter delinquência você sabe o que é um bloqueio de delinquência violento? isso foi medido nos Estados Unidos e eu entrei em choque eu tomei uma providência dentro de casa quando famílias não se assentam à mesa juntos começa a desenvolver delinquência nos filhos os filhos ficam inconsequentes eles ficam rebeldes tudo porque não tem experiência sentar na própria mesa e se alimentar pelo menos uma das refeições vou te dar uma tarefa você pode estar em qualquer lugar do mundo anota a tarefa sentar com sua família pelo menos uma das três refeições aí já vem as desculpas ah, mas meu trabalho é longe sai desse trabalho mas vale a sua família que esse trabalho ah, mas o trabalho é importante na minha vida então pega a casa que você mora hoje e muda para o lado do seu trabalho ah, mas a escola é importante faz qualquer coisa desde que você esteja pelo menos uma refeição com a sua família por quê? porque só de você fizer isso só de você estar fazendo isso você vai evitar uma delinquência dessa geração esses filhos inconsequentes que não sabem medir nada sabe o que acontece? eles não tiveram respaldo paterno eu estou cansado de toda semana nas últimas 104 semanas eu fiz 104 metros de peso teve semana que eu descansei mas teve semana que eu fiz 3 metros de peso eu nunca vi uma pessoa sem bloqueio nunca vi e eu espero também nunca ver porque não faz sentido um ser humano ele se bloqueia com facilidade e eu vou te falar 80% de todos os bloqueios sabe que jeito que eles são? com o pai o segundo com mãe o terceiro professora acredite o terceiro maior bloqueador do planeta Terra na sua geração chama-se professora aquelas almas mal preparadas que também estão cheias de bloqueios fazem o quê? vão pra dentro da sala de aula e te ripa um dia eu tive um discernimento vou levar todas as professoras dos meus dois filhos pro MEDP aí eu levei foi engraçado elas pediram perdão aí eu não entendia muito bem seus filhos e hoje a gente consegue entender muito bem que a gente é bloqueado em que de certa forma a gente estava bloqueando as crianças por que que veio isso na minha cabeça? eu sou o maior investidor de tudo aí eu falo eu não estou investindo isso nos meus filhos então eu tenho que fazer por eles engraçado os bloqueios das professoras eram terríveis e elas pensam todos os dias elas com o coração correto com a maior boa intenção do mundo o problema é que os bloqueadores põem isso na sua cabeça eles têm ótimas intenções eles não sabem o que estão fazendo então prestem bem atenção quando você pega e descobre um bloqueio se você não ficar irritado você é uma pessoa lerda você tem que gerar uma irritação pra você cair pra cima e morder isso então pra gerar um desbloqueio você precisa entrar no estado de ira é assustador mas é engraçado um monte de gente não consegue entrar certa vez no treinamento um senhor de setenta e poucos anos eu estava ensinando eles acionarem a ira e quando eu fui tentar ensinar ele falava não dou conta tem uma madeira o senhor pega a ira bate com essa ira na madeira e quebra ele batia assim nada, 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 nada e tudo que eu falava não funcionava nada funcionava nada, nada, nada até que veio na minha cabeça chama ele de Del Rey aí eu olhei pra ele eu falei o senhor é um Del Rey a álcool anos setenta e poucos e hoje está gelado e não liga de jeito nenhum esse homem ficou com raiva não sei de onde veio esse nome Del Rey na minha cabeça eu sei que ele ficou muito furioso e falou assim Del Rey não bateu e quebrou o negócio você não sabe o que é um estado de ira o estado de ira o corpo de bombeiro três homens certa vez tentou tirar uma criança de uma laje eles não deram conta de erguer a mãe vem no estado de ira e ergueu a laje sem eles você não sabe o que significa isso quem sabe aproveitar isso no seu lugar é o diabo quando o diabo entra no corpo de uma pessoa ele consegue quebrar um lugar inteiro ele consegue destruir o lugar um estado de ira uma força que você tem pra você conseguir sair de algum estado que você está Pablo, eu não acho isso de Deus então pergunta por que que Jesus quebrou todas as coisas na porta do templo aquilo lá foi um zelo uma indignação santa uma ira profunda que ele sentiu ele poderia chegar numa boa e falar assim por gentileza vocês podem sair daqui porque lá em Salmos está escrito o zelo pela minha casa pela sua casa me consome ele poderia ser educado assim sim ou não ele não falou isso ele chegou quebrando tudo e aquilo não parecia o rei dos reis eu vou te contar uma coisa ele te deixou um código quando de fato tiver uma indignação não segure vá pra cima alguns de vocês estão se lascando na vida com muitas coisas porque vocês de fato não estão acionando a ira na hora que é pra acionar Pablo, como se aciona a ira assim de boa é o seguinte quebrou o princípio perto de mim eu vou pra cima mexeu com família eu vou pra cima mas você vai assim pra meter porrada não, eu faço pergunta e se eu ver que a pessoa está com má fé aí eu vou pra cima com força eu não tenho medo nenhum eu aprendi que eu sou filho de um Deus que chama Deus dos exércitos então eu não tenho problema nenhum de ter ira engraçado é que a ira do vingador é o final da bíblia alguns de vocês pensam que tudo é graça graça, graça, graça graça é o diabo rindo da sua cara porque você é um trouxa nessa geração e o final da bíblia quando você estiver achando que é graça vai passar todo mundo num fogo mano, eu vou rir demais nessa hora eu vou rir porque você cansou de saber disso mas você não levou isso a sério deixa eu te falar uma coisa o que esse bloqueio está fazendo com você hoje você precisa de atravessar uma ponte e na travessia dessa ponte se você não tirar todos os bloqueios você não consegue atravessar vocês querem ter uma vida plena? sim ou não? se vocês querem uma vida plena vá abandonando os bloqueios com a maior força do seu coração depois que você assistir um negócio desse que você está assistindo agora começa a criar um estado de consciência dentro de você e aí você começa a achar as coisas isso é agonizante você sabe o que eu vou fazer então presta bem atenção quando eu comecei a ver cada uma dessas coisas eu comecei a olhar para refrigerante falei tem alguma coisa que me bloqueia com refrigerante eu achava que refrigerante era a melhor coisa que eu tinha na terra sabe o que me ajudou a desbloquear? descobri uma informação 180 mil pessoas morrem por ano por causa de refrigerante 180 mil eu falei eu não vou morrer por causa de refrigerante e aquilo já começou a me convencer quando eu comecei a ver que muitos comportamentos meus não eram porque eu queria e tudo que eu queria desfazer eu não dava conta eu entendi que era bloqueio bloqueio não é nada daquilo que eu quero para mim e é aquilo que eu não acordo de sair sozinho se fosse a notaria como eu descobri se aquilo é um bloqueio eu não quero aquilo para mim e eu não acordo de sair sozinho ponto bloqueio bloqueio é bom assistir um vôlei lá quando a seleção brasileira sobe e vem aqueles russos e a gente bloqueia a bola fora isso vai bloquear a sua prosperidade porque de fato a prosperidade ela é natural mas quando eu tenho bloqueios de resistências emocionais isso vai frenar aquilo que é meu é legítimo mesmo então o que eu preciso de fazer nesse processo? eu preciso de mapear isso para trazer para a consciência teve um amigão meu que ele falava assim eu não acredito dessas balenas de bloqueio nada disso que você está falando funciona aí aquilo ficou guardado aqui eu falei eu vou te demonstrar de um jeito que você não vai acreditar aí um dia a gente estava na outback aqui em Goiânia a esposa dele soltou o bloqueio sem querer assim no meio do almoço aí eu olhei e falei o quê? você quer resolver isso agora? a minha esposa já viu o que eu ia fazer catou um alicate assim na minha coxa e fica quietinho eu falei agora já foi eu peguei aquilo que esse amigão meu falou e canalizei falei eu vou fazer aqui agora na frente de todo mundo que ele vai ver aí eu falei para ela pular de mesa tem alguém aqui pessoalmente já fez o presencialmente fez o MEDP? levanta a mão sabe aquele final do MEDP? o final do MEDP eu fiz na mesa do Outback sabe ou não? lembra? aquele negócio maluco você não dá conta de explicar para ninguém eu fiz com a costela do Outback costela de porco e aí ela contou a história olha a história ela é linda essa mulher e aí ela se achava feia a vida inteira as amigas chamavam ela de feia porque as amigas eram feias e elas queriam importar a feiura nela ela pegava o lanche todo dia no recreio ela ia para a biblioteca comia o lanche na biblioteca porque as meninas ficavam chamando ela de feia enquanto ela comia ela foi contar para a mãe a mãe não validou ela era bonita não tem nada a ver e ela ficou com isso a vida inteira problema sério de autoimagem sabe o que aconteceu? ela ficou insegura no casamento em tudo aí eu falei vamos desbloquear agora a gente voltou assim nela acionar a ira esse amigo meu e minha esposa passaram mal na mesa que foi um quebra-pau dentro do Outback desbloqueou assim ela puxou o cabelo para o lado sentou na mesa feliz e ele olhou o que é isso? ele me falou dez vezes depois mano o que você fez com ela ela se acha linda ela se acha não sei o que o que você fez com ela eu falei assim o que eu vou fazer com você porque você acha que não existe bloqueio e ele não botava fé não botava fé um dia três horas da manhã aqui na praça da Nova Suíça aqui em Goiânia eu peguei na perna dele e falei assim vamos achar seu bloqueio aí ele falou você sabe eu falei mas você viu com a sua esposa aí ele falou eu vi então vai acha fez uma cara de deboche aí eu fui fazendo pergunta pergunta anota aí para achar o bloqueio preciso fazer pergunta senão eu não acho de jeito nenhum o cérebro nunca vai entregar o bloqueio é traumático para ele mostrar o bloqueio aí o que aconteceu? o cérebro dele foi entregando entregando e esse amigo meu um dos melhores amigos que eu tenho ele tinha um defeito horrível ele estava conversando com você aqui e se ele não visse mais interesse no que você está falando ele nem dava tchau ele virava de lado e saia assim deixava a pessoa falando aí eu fui percebendo que eu sou amigo dele quando eu peguei isso eu falei assim você era deixado na escola? é uma pergunta chave aí ele falou assim eu fui deixado diversas vezes e eu ia para a casa da diretora aí eu falava você sabe por que você era deixado? ele não você era deixado porque o trabalho era mais importante dinheiro e trabalho era mais importante para o seu pai e para a sua mãe eles instalaram um bloqueio de interesse então quando você perde o interesse da pessoa você deixa a pessoa para trás igual eles deixavam você aí ele fez assim aí fizemos lá todo o processo procedimento de desbloqueio e gritaria na praça sabe o que aconteceu? quando a sogra dele falou aí você pode ter certeza que o cara mudou a sogra falou tem alguma coisa errada quase falou o nome dele tem alguma coisa errada com fulano ele agora está prestando atenção em todo mundo até quem não tem nada para dar em troca para ele aí eu choquei quando eu comecei a desbloquear meus melhores amigos eu comecei a ver esse negócio funciona com muita força mas eu nunca vi uma pessoa que não acredita conseguir desbloquear você pira? nunca vi não funciona uma pessoa que quando não acredita não tem como desbloquear põe a sua cabeça não desbloqueia então o que é a parada? se você está de fato quem aqui só depois aqui presencialmente quem aqui só depois de assistir já começou a identificar o bloqueio que você não lembrava levanta a mão olha que interessante só de ouvir o que começa a trazer? tem várias flechas do cérebro aí tem um anel consciência só de ouvir fez assim entrou o anel agora está consciente você fala o que eu vou fazer com isso? desbloquear como é que é esse negócio? simples quando eu crio esse estado de consciência se eu ficar normalzinho e falar não, eu preciso de mudar não vai eu não vou falar quem mas tem alguém que está sentado eu vi essa pessoa aqui essa pessoa foi tentar ativar ele e não ativava num lugar num treinamento juntou todo mundo no treinamento para tentar motivar ela e acabar com ela de vez e essa mulher que é uma mulher ela não conseguia reagir e eu vi aquilo vi, 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 vi e o povo falou coisas que você não imagina para essa pessoa e só piorava só afundava só afundava e eles pegaram muito pesado com ela não é assim no MDP não isso aí era no Atomic e aí quando eu cheguei eu falei uma coisa no ouvido dela os códigos que ela precisava de ouvir aí todo mundo pirou porque ela fez assim foi eu toquei lá na ferida dela eu vi que as pessoas estavam tentando humilhar e fazer coisas e aquilo só piorava e trazia mais peso na cabeça mas na hora que eu pus o corde lá dentro aí ela foi e explodiu eu nunca vou esquecer de um bombeiro esse bombeiro ele falou isso publicamente então por isso eu vou falar só o nome bombeiro ele era um canalha ele estava divorciado da esposa uns oito meses e aí na hora de um desbloqueio eu percebi que a treta dele era com mulher eu chamei todas as mulheres que estavam no treinamento nossa foi um negócio horrível eu aproveitei que você está lá para mim eu chamei todas as mulheres e falei assim isso é notão que o brain também você vai chegar nele todas vocês em uma só voz vocês vão ficar assim mexendo no corpo e falando assim ah você me quer eu não suporto lembrar da cena eu fiquei com temor parecia demônios falando e elas vinham para cima dele e ele se achava forte eu falei assim vira esse frango de cabeça para baixo virou e ele é forte mas ele ficou indefesa e as meninas assim você me quer você me quer ele ficou em pavor aí ela sonou a ira foi engraçado ele pegou uma hora vai custar um iphone né ele catou o iphone dele assim ó e chapou no muro bum a hora que ele quebrou aquilo falou assim ó lá dentro está todas as minhas amantes eu foi a coisa mais doida que eu já vi Deus mandou você me casar aqui nesse treinamento ele ligou para a esposa dele chamou o filho a mulher vestiu de novo foi lá no treinamento casar com a mulher que era dele e eu gosto de doidura falei pode trazer bora quebrar o pau quer ver o pau quebrar não família restaurada eu fiquei louco aquilo eu comecei a ver que tem muita doidura nos bloqueios eu vou te falar uma coisa assim como o seu cérebro foi ridículo para gerar o bloqueio você precisa ser ridículo para desbloquear se você tentar ser normal não vai desbloquear vou te dar uma chave anota aí precisa ser ridículo para desbloquear porque foi ridículo demais o bloqueio se vocês agora se conectassem uns aos outros para falar o bloqueio de cada um vocês iam querer rir do bloqueio do outro mas eu não dou quanto de rir mais porque eu acho isso muito sério na sua vida o que eu quero te ensinar a destravar e você de fato aprender a fazer isso para você fazer isso com os outros você precisa de fato aprender esse método de como fazer isso de tipo ter um grilo tão violento eu não sei talvez se ele estiver aqui ele pode levantar a mão tem um empresário aqui em Goiânia que ele ele fez um MDP ele ficou tão doido com o negócio de desbloqueio que ele nem quer tocar a empresa dele é uma das maiores do ramo aqui no estado de Goiás ele pega o avião e vai para outros estados desbloquear os amigos a esposa o que eu faço com esse cara deixa ele desbloquear o planeta e ele manda a mensagem olha aqui tem um cara aqui que largou da esposa o que eu faço eu ferro a gente falou uma coisa não dá para salvar o planeta isso é papel de Jesus ele já fez isso mas o cara começa a ficar tão doido que ele descobre de fato quando um cara larga a esposa é bloqueio você não está entendendo eu sei que vocês não vão concordar mas eu não estou nem rico com o que vocês acham e um monte de gente vem me ripar aí na internet eu não estou falando que você não tem que reagir mas todo homem que é agressivo com uma mulher ele tem bloqueio eu sei que você tem o seu direito de mandar ele para a cadeia para mandar não vai tratar nada só vai te resguardar eu sou jurista eu acho que você tem que fazer isso só que o seguinte se você quiser ir na causa do negócio não trata por aí e colocar alguém na cadeia trata efeito não trata a causa eu não estou falando que você apanha não eu acho que você tem que chegar ao burrar mesmo e ir para cima mas se você quiser ir a mais de alguma forma você precisa tratar a causa porque senão você vai pôr todo mundo na cadeia porque eu estou te explicando o seguinte tem como ter uma vida leve e simples como que eu tenho uma vida leve e simples sem bloqueio nunca mais esqueça que você é um aparelho de última geração que não está vivendo a vida doidada não está sendo abundante nem transbordado naquilo que você nasceu para fazer engraçado que vocês que estão me assistindo aí pelo youtube eu não conheço nem vocês nem quem está aqui me assistindo conheço poucas pessoas mas na verdade eu sei mais sobre você do que você mesmo isso é terrível porque o fato de você entrar num processo de ritmo hipnótico na terra faz você ser uma pessoa muito idiota como que eu faço para destravar primeira coisa anota aí saber quem bloqueou e anota assim uma pessoa nunca é bloqueada por coisas ou situações ela é bloqueada por pessoas só pessoas bloqueiam outras só pessoas bloqueiam outras pessoas segunda coisa que eu preciso saber eu preciso de tentar lembrar o evento emocional então quando eu lembro do evento emocional eu de fato vou nesse evento e quebro o pau então a terceira coisa é ativar a ira ativar a ira a maioria das pessoas que eu conheço não consegue ativar a ira para você que está em dúvida ou chegou por último irai-vos mas não pequeis não se põe o sol sobre a sua ira então o que é a treta? várias pessoas perguntam para mim assim por que você criou o método IP para desbloquear as pessoas? não eu criei o método IP para os meus clientes que eu dava mentoria em 2017 porque eu falava faz isso e não fazia faz isso faz isso faz isso os caras não faziam aí eu grilei e falei vou levar esses caras para a sala de aula vou ensinar tudo que eu sei de inteligência emocional era só isso o foco e aí foi tão maluco o resultado dessa primeira turma muito maluco de gente prosperar de forma absurda gente em poucas semanas começa a faturar 300% de faturamento a mais gente que era bloqueada para falar hoje é um dos palestrantes que mais está rodando no Brasil bem maluco dessa primeira turma eu falei não posso parar isso mais não e eu fui mudando cada vez mais lá na sétima turma do método IP comecei a fazer desbloqueio um monte de gente mexe o saco mas vem muito psicólogo toda turma não tem psicólogo vem pastor toda turma já vem padre psicanalista um monte de gente e os caras falam mas como desbloquear com tamanha facilidade deixa eu te explicar uma coisa para vocês Jesus não fez faculdade onde ele passaria desbloqueava os outros e ele falou vocês vão fazer obras maiores que eu o que é a parada a parada é o seguinte você precisa ter um pacote de dados aí dentro de você poderoso que é saber se desbloquear e saber desbloquear pessoas se você fizer isso você vai fazer uma coisa um favor você não vai se bloquear mais não vai bloquear seus filhos e não vai aceitar ninguém bloqueado perto de você então eu te contei faz isso aqui descobre isso aqui aí tem os agentes que são bloqueadores que você anotou seu pai vem em primeiro lugar sua mãe e tal Pablo eu tenho bloqueio com meu pai pode ficar em paz você tem bloqueio com Deus também porque existe um filtro cerebral que não tem como Deus passar em outro lugar não sendo o filtro do seu pai esse Deus de gerações ele só passa no filtro de pai então você tem uma figura errada em relação ao seu pai o que vai acontecer? vai acontecer um problema sério você vai ter treta com Deus e eu sei que você é assim sério você não quer ter essa treta com Deus então o que é a parada? uma tarefa séria que eu vou te dar se você quer resolver isso de fato você vai trazer isso para a consciência a gente deu os passos você vai trazer isso para a consciência vai fazer o que? vai ter que ativar a ira tem uma coisa que você pode estudar de buenas que é o que? reprogramação cerebral que é programação neurolinguística o que significa isso? ensinar seu cérebro a se comportar a boa dica que eu te dou é você não ensinou seu cérebro outras pessoas ensinaram então por exemplo hoje uma das dos bloqueios mais terríveis que eu vejo é o bloqueio de não conseguir relacionar com outras pessoas network é 85% de todos os resultados que você tem na vida aí o fato de você não conseguir se conectar com outras pessoas eu sei onde é a raiz olha que legal quando você era pequeno seu pai com insegurança de perder você e um monte de coisa ao invés de te dar instruções boas ele deu instrução rasas olha a instrução ele falou assim para você não conversa com estranho falou ou não falou e reforçou várias vezes não conversa não conversa parece bom isso te defender até aí engraçado é que você vê uma pessoa estranha você trava e o fato de você ver uma pessoa estranha trava você de tal forma que faz o que? você não prosperar porque existem peças da sua própria vida que está dentro de outras pessoas e o fato de você não ter coragem de chegar nela você não pega o que é seu então esse negócio de bloqueio é um negócio sério se você não grelar não apelar e não for para cima você vai viver uma vida medíocre aí você pode escolher o que você quiser então presta bem atenção pega o microfone e libera que eu quero deixar algumas pessoas fazerem perguntas ok? ok tá pode colocar aí é pode pôr tem 8 mil pessoas online muito bom no youtube é um número muito poderoso então presta bem atenção você que está assistindo aí onde você estiver começa agora a sentir uma ira dentro de você Pablo como que eu faço isso? eu vou dar um código para vocês aqui de grátis anota aí uma das partes de acionamento de ira pegar uma toxina no cérebro uma humilhação que você já passou engraçado que até as humilhações que você já passou são boas quem é que nunca foi humilhado não sabe acionar isso que eu estou falando agora essa questão de humilhação dá para você pegar e se encapsular isso e acionar uma ogiva nuclear no seu cérebro rapidão você pode pegar um estado e alguém fala assim eu não sei usar minha mente sabe sim às vezes você está com um problema sério lá na você que é casado você está lá num ato sexual você está sem prazer você sabe usar o cérebro alguns de vocês fazem isso até hoje vocês pensam em outra pessoa e outra pessoa faz acionar algum desejo em você e você vai lá e faz aquilo que você quer vocês sabem usar o cérebro mas se vocês usarem isso de forma positiva você vai resolver muita coisa da sua vida você sabe usar o cérebro você usa ele de forma errada você usa de forma com preocupação o que é preocupação? ela é a má gestão da sua imaginação como é que é isso? o cérebro ele usa de uma forma errada tentando preocupar com algo que não vai resolver 85% das suas preocupações não vão dar em absolutamente nada escreve isso assim 85% das preocupações não vão dar em nada então preocupação é a má gestão da imaginação o que é que você tem que fazer? a partir de hoje aprenda a usar a imaginação de forma ativa a sua imaginação quando começa a rodar quer ver? só uma pesquisa aqui isso é que está aí no YouTube também você pode colocar é escrever quem aqui tem problema com imaginação? levanta a mão você sabe por quê? todo mundo que levantou a mão agora calma tá? você não teve afeto quando era pequeno não foi pegado no colo começa a lembrar da sua cabeça é incrível quando eu começo a falar a pessoa fica assim o fato do seu pai não pegar você muito no colo e não te dar afeto corporal faz seu cérebro parar de imaginar quando você começou também a fazer muitas perguntas você foi podada aos oito cala a boca e naquela hora o cala a boca fez um regaço na sua cabeça você pensou que era tolice fazer pergunta seu cérebro começou a ficar rudimentar e ele parou de explodir em coisas complexas entender formas complexas de relacionamento porque foi o quê? podado só que agora eu vou te dar um conselho e vou te dar uma dica que você vai anotar anota assim todo bloqueio tem intimidade com o meu propósito de vida bingo o bloqueio tem intimidade com o meu propósito de vida fala vocês estão aqui presencialmente fala assim comigo meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito de vida presta bem atenção em 2005 toda vez que eu ficava nervoso eu gaguejava e aí eu fui concorrer a uma vaga de instrutor da Brasil Telecom de treinamento e um colega falou se enxerga você é gago aquilo me irritou profundamente e eu reconheço que aquilo foi uma ira porque eu fui pra cima e falei eu vou pegar esse negócio agora de qualquer jeito engraçado é que durante a entrevista eu esqueci de ficar gago eu fiquei tão puto e tão irado que aquilo passou e eu não vi inaugurou a nova era sabe que era que é? hoje muitas pessoas me consideram como um grande orador que fala poderosamente se eu tivesse caído no golpe do meu bloqueio sabe o que ia acontecer? eu não estava falando aqui agora eu não estava desbloqueando eu ajudando você pelo menos a conduzir você pra esse caminho o que que é a treta? alguém lá atrás ouviu algumas coisas ao meu respeito e falou assim eu preciso produzir um bloqueio pra esse cara não desconfiar e olha que tática poderosa se eu colocar um bloqueio tão evidente essa pessoa ela vai entender que não tem nada a ver com isso quando eu olho pra você eu sou do mal e eu descubro que você é uma pessoa que vai ser vai desenvolver filantropia com milhões de dólares ou de reais na terra eu preciso fazer você desde pequeno entender que você é um pobre idiota que não vai produzir nada na terra aí sabe o que acontece? esse bloqueio pega em você você de fato fica um pobre pobre significa improdutivo na raiz da palavra e de fato você pensa assim eu não vou produzir nada na terra isso é terrível sabe por quê? porque você tem certeza que você não nasceu pra fazer isso e é uma forma que você precisa desconfiar tanto que a pessoa que a pessoa ela de fato faz o que? ela acredita naquilo vocês tem problema com dinheiro aprende o código vocês são ricos de forma transbordante só que vocês estão com um bloqueio esse bloqueio na hora que você se travava faz assim na terra engraçado que só ouvi um amém que o bloqueio é tão grande que não fala de jeito nenhum sabe por quê? porque a crença é tão errada ao seu respeito que você nem dá como te falar então fala com a boca mais uma vez assim o meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito diferente de tudo que eu já ouvi dos palestrantes atuais eu não sou palestrante eu só falo o que eu quero palestrante é o título que vocês dão anota aí todo mundo assim quem tem nome forte não precisa de título corta esse trem de título você não precisa se eu pudesse eu só jogava todos os meus 120 certificados de tudo de faculdade aí alguém fala papo você é ignorante eu estou te falando mano tem como você viver sem essas coisas a maioria quando eu era atendendo a maioria do telecom eu lembro de sentar com o engenheiro eu lembro de sentar com o médico inclusive o médico totalmente derrotado que teve um monte de problemas no CRM os caras sentassem com o diploma e atender do meu lado eu falei para que você ia levar esses treinos que vocês têm? antes da copa do mundo todo mundo queria virar engenheiro depois da copa virou todo mundo Uber os meus engenheiros os diploma na mão quero mudar pessoas a se desbloquear é a Aline Nogueira que eu estou falando a dica que eu te dou Aline é se desbloqueie e tenha um prazer em ser uma pessoa leve e transbordante que você vai fazer isso pelos outros titi é bom demais eu sou pior do que você imagina você para de falar isso meu Deus eu faço isso com a minha filha de 4 anos e ela fala muito então a sua filha está descobrindo a sabedoria e você está transmitindo a polícia para ela Denise que bom que você está fazendo isso vai bloqueando mais gente aí na sua geração e quem imagina demais é impressionante tudo que eu imagino não acontece é porque você não canaliza energia o que é imaginação? imaginação é essa parte da frente do cérebro onde eu mando um comando para frente o que é trazer experiência? é o comando aqui atrás então quando eu imagino e fico só imaginando e não ajo não adianta nada aprende isso ok? aí imagina tem que produzir ação mas meu pai me pegava no colo e me carregava na cacunda aí o que acontece se você tem problema com imaginação então alguém foi lá e poudou você a possibilidade de você ter afeto e ter bloqueio com imaginação é quase impossível mas pode acontecer estou chorando então canaliza esse choro para alguma coisa não tive afeto quando criança estou irado pelo contrário eu tenho um mundo imaginário só meu o problema é que é só seu porque se você compartilhar com pessoas a imaginação vai produzir ideia você vai matar a ideia vai produzir uma ação vai trazer um novo resultado todo coach é um desbloqueador? não, todo coach é um idiota você tem que aprender o que é coach? coach é uma religião nova que tem um monte de adepto e idiota que fica tentando transformar a vida dos outros dá para transformar nem a própria vida mas peraí você é um dos coaches mais bem pagos do Brasil você está falando isso? eu estou falando na verdade sobre coach eu não sou da religião coach acho muito massa o coach mas o coach só resume duas coisas você tem que aprender você está assistindo aí ao vivo coach significa pergunta e tarefa e nada mais lá que de encher o saco coach não é religião tem um monte de gente ah e coach mudou a minha vida mentira o que mudou a sua vida foi fazer tarefa o que mudou a sua vida foi você conhecer Jesus o que mudou a sua vida foi você casar ter um filho agora coach nunca vir mudar a vida de ninguém se você não tiver responsabilidade com a sua vida com as suas tarefas é mentira o coach não mudou nada Pablo marido bloqueado é o que mais tem irmão vai cada um cuidar do seu quer acreditar em mim quer assistir desde o começo bloqueio de fugir de responsabilidade o que que é isso aqui responsabilidade foi alguém que foi severo quando você era pequeno só isso quantas perguntas se fez para desbloquear meu maior seu maior desbloqueio eu não sabia a técnica eu estou apurado na técnica de tanto fazer um monte de gente eu vou escrever um livro agora sobre desbloqueio emocional mas o fato de experimentar e ver um dia um cara me deixou tão irado e naquele dia eu falei eu vou desbloquear todo mundo que passou na minha frente por causa de um cara ele falou assim você não sabe desbloquear nada Deus não tem bloqueio ele fechou o coração e falou aqui não tem bloqueio aí eu falei então eu vou te pegar vagabundo e eu rodava ele nada, 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 nada ele trancou tudo assim aí eu falava viu papai e a mamãe quando tocava na mãe dava um trimelique nele quando eu falei mãe de novo eu via a pupila dele fazer assim porque eu estava batendo em todos os lados e não entrava eu estava grilado já com esse cara eu acho que era no metro de P13 aí sabe o que aconteceu? eles estavam na chaca numa cachoeira ele tinha 6 para 7 anos de idade o pai saiu para longe a mãe transou com dois caras na cachoeira na frente dele esse menino trava uma musculatura assim ó ele nunca contou isso para ninguém qual que era o bloqueio dele? ele falou que não tinha bloqueio com ninguém olha o bloqueio com a mãe com a avó com a irmã com a filha com a esposa e qualquer mulher na face da terra ele não tinha bloqueio com ninguém só com 50% do globo terrestre na hora que desbloqueou mano do céu o cara sentiu um amor essa turma eu fui lá em Rio Verde Goiás e aquilo mexeu muito comigo porque eu falei eu não vou deixar uma alma passar na minha frente e não desbloquear uma vez um ateu poderoso ateu só não desbloquear você deva um meu dinheiro eu falei só porque você é ateu eu vou provar que você não é ateu você tem que me respeitar eu não você tem que respeitar o Jeová você não querer ser amigo dele é problema seu você falar que ele não existe você vai levar na cara porque você está ofendendo um monte de gente tem fato com ele se você tem sua crença é problema seu esse cara caiu para dentro do metro e pé e não desbloqueei não vamos maquiar não ah menina aí eu juntei a mão nele vem cá ele só tinha um problema com o sogro que era religioso o pai era religioso eu descobri uma coisa sobre ateu que você pira ateu tem três tipos de bloqueio ou um deles ou os três um bloqueio com o pai ou uma figura paterna que ele precisa respeitar segundo religioso o terceiro está tomando paldinha até hoje com 40 anos de idade ou seja não amadureceu aí você bate nessas três teclas é engraçado tem alguém aqui presencialmente que estava online que estava no saia do caixão aqui no centro de convenções lembra daquele menino ah eu sou ateu eu fiz três perguntas acabou a conversa falando assim Deus abençoe a treta era com o pai né é agnóstico a primeira coisa que você faz com o ateu é baixar ele para agnóstico aí depois de agnóstico fala assim você não é obrigado a gostar dele não mas vamos olhar para você quando orou ele falou né com o meu pai e ele terminou não Deus abençoe porque é só um bloqueio essa live vai ficar gravada não sei vai ficar gravada Júlio tem como desbloquear sozinho Pablo responde claro que tem eu fiz dos 48 desbloqueios eu fiz dois com alguém e o resto tudo sozinho meu relacionamento acabou com uma traição mas fico pensando todo o tempo todo essa situação está atrapalhando o meu convívio com outra pessoa sempre se desbloquear liberar perdão na vida dessa pessoa e liberar perdão não é com a boca é com o córtex trocando a experiência ensina a técnica de desbloqueio ai 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 essa é forte vou ensinar como eu faço para não me culpar por coisas que não são minha responsabilidade alta responsabilidade cada um cuida da própria vida tem uma coisa engraçada se Jesus não tivesse cuidado da própria vida dele hoje você estava no inferno sabia disso? Jesus tinha certos momentos na 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 alguns passagens na bíblia que ele fugia algumas pessoas já queriam matar ele se ele ficasse lá de boa ia matar ele antes da hora e não ia cumprir umas 50 profecias então ele vazava no meio da multidão está escrito em Jesus tinha que sair vazado então ele cuidou tanto da vida dele que na hora que o seu gota de sangue ele falou mas ele falava mas seja feita a tua vontade o fato dele cuidar da vida dele foi tão transbordante que ele escorregou sangue lá na cruz deixou transbordar sobre a sua vida então ele cuidou tão bem da vida dele que hoje você pode falar que você tem vida e ai o fato de você ter uma vida abundante você vai destravar a sua geração seus filhos e todo mundo em volta de você como irá sem pecar é só não deixar isso virar o dia e não usar isso como desculpa para matar alguém ou acabar ou entrar na seara de alguém medo de evitar espírito santo não vou ir não sou círculo não vou na sua cidade para de pedir isso como desbloquear o medo de falar em público tem várias técnicas se você quiser usar uma técnica para curar efeito vai mas é melhor ir na causa a causa é quando você foi bloqueado defeito olha para todo mundo na plateia aqui hoje tem uma plateia e quando você tem esse medo você olha para as pessoas e pensa que são bebês é uma técnica boa mas uma técnica melhor ainda para você falar em público é quando você chegar faz uma pergunta essa é a melhor que eu já vi chega no público e tchac está com a pergunta as pessoas começam a responder a pressão vai embora de você dependência emocional para mim é a coisa mais horrível que existe qual o bloqueio da homossexualidade isso depende da pessoa pode ser aí você fala assim Pablo homossexualidade é natural não é a revista Science você que está assistindo não fique magoado eu estou do seu lado você vai se sentir amado do mesmo jeito por mim eu vou respeitar você em toda decisão que você tem mas aprenda uma coisa não existe gene gay a revista Science fez uma pesquisa com 400 mil pessoas e aquilo que acreditava ser uma coisa natural e genética já foi derrubado pela ciência não é primeiro passo pode ser hormonal que é bem provável isso pode ser reposto se você quiser segundo passo comportamental terceiro passo bloqueio com pai pai excessivamente bruto onde tem agressão e violência num lar ou pai que não transmite afeto também e aí essa criança vamos falar de homem por exemplo ele não consegue achar um outro referencial masculino e aí meu amigo o que ele faz? ele repudia a figura paterna Pablo eu sou homossexual eu tenho solução? deixa eu te falar uma coisa você pode ser o que você quiser de fato Deus te criou para você ser o que você quiser e todo ser livre nunca vai te falar nada sobre isso se você me perguntar o que Deus acha ele vai falar que é errado mas ele nunca vai te repudiar por isso ele não vai te tirar se você quiser ter proximidade com ele ele nunca vai tirar você disso e eu não falo para limpar a barra de ninguém mas é porque eu nunca vi Jesus afastar pecador dele eu já vi ele ripar religioso pecador não agora você quer ajuda? vou te falar tem como resolver homossexualidade não é uma doença é uma decisão e eu sei que alguns estão assistindo e não concordam porque pensa Deus me fez assim se é uma mentira eu sou uma falácia um sofisma que contaram para você isso é uma mentira todo mundo que quiser resolver qualquer coisa que tiver no próprio corpo assim como você teve a opção de ser homossexual você pode ter a opção de voltar aquilo que é natural mas todo ser livre vai te amar do mesmo jeito você pode ficar em paz eu tenho um cunhado que ele é homossexual ele é casado ele é um homem casado com outro homem e ele nunca ouviu falar uma coisa para ele e o dia que ele perguntar eu falo então deixa as pessoas em paz ok? porque Deus também não vai te falar um ar sobre isso a Bíblia é bem clara em relação ao que vai acontecer mas você não precisa ficar repudiado por isso você pode se sentir amado aí existe uma área que seja mais interessante a Rafael Reis está falando que seja melhor começar a desbloquear tem é melhor você ir logo nos principais bloqueios quanto mais novo melhor e a proximidade maior com seus pais é mais rápido honrar pai e mãe é o primeiro promessa com é o primeiro mandamento com promessa duas promessas ir mais longe e ser mais próspero prosperidade e saúde é isso que está falando então o que acontece se você de fato honrar seu pai e sua mãe você vai prosperar e uma forma de se desonrar seu pai e sua mãe é você não prosperando só para você saber uma forma de se desonrar seu pai e sua mãe é você tentar mudar eles você não muda seu pai e sua mãe na verdade você não muda ninguém aprenda o código Deus não muda ninguém senão ele vai ferir um princípio que ele é princípio que ele te deu de liberdade liberalidade livre-arbítrio são três coisas diferentes ele deixou você fazer o que você quiser na terra ele não vai mudar você pode ficar de boa que se ele mudasse você você nem precisava estar aqui nessa palestra ah mas ele usa pessoas então ele usa um monte de gente que tem sensibilidade e intimidade com ele mas mudar o ser não vai mudar porque teve gente levanta a mão aqui quem aqui chamou alguém que não quis vir levanta a mão você quer mudar essa pessoa sim ou não não tente não é da sua conta é sério isso não é da sua conta isso aqui é muito bom Carina dos Santos começo tudo mas nunca consigo concluir como desbloquear isso simples demais ame recompensas anota isso aí mas vale uma terminativa que cinco iniciativas ame recompensas e se pague quer ler mais livros toda vez que lê um livro se pague e naquele pagamento não use mais aquele pagamento de nenhuma outra forma por exemplo quem aqui gosta de comer sushi levanta a mão não coma sushi a não ser para pagar os livros lê um livro olha o que é interessante lê um livro aí você pega o sushi o que você vai fazer você só vai comer sushi quando você terminar um livro aí alguém ignorante falou assim para mim mas eu vou acabar quebrando porque eu gosto tanto de sushi que eu vou ler um livro por dia não meu filho se você ler um livro por dia você vai prosperar tanto você vai contratar um sushi man para a sua casa você vai fazer tarefa vai fazer mais sentido então pode você pagar com aquilo que você ama tem como livrar o Lula da cachaça só se ele quiser é mas o Lula tem um quadro para quem não sabe eu já tive aluno do MediP em São Paulo um quadro grávida de psicopatia ele acha que é o Robin Hood só para vocês saberem é verdade isso e o pai já morreu como faz para desbloquear você tem que fazer um enterro mental inclusive vocês que não tiveram o luto oficial o luto dura 70 dias não é 7 o 7 é uma formalidade católica que é muito boa também só que 70 dias se você quiser base para isso aí você vai estudar a história do Jacó rasgue suas vestes faz o terror por 70 dias seja legítimo naquele sofrimento naquela desconexão senão você vai sofrer a vida inteira salva lá 24 horas por favor não quem salva é Jesus como desbloqueado o ex-marido que já morreu já falei como desbloqueado a obesidade tem os 184 quilos e do cigarro sofro muito com isso e da ansiedade tem que descobrir aonde foi a treta eu já tive uma aluna que por um período o pai dela saiu de casa e quando o pai dela saiu de casa ela era muito apegada com o pai e a bichinha engordava a vida inteira e a gente descobriu onde estava o problema ela engordava porque quando ela saiu e o pai dela saiu de casa por um mês ou dois eu não lembro eles começaram a dar comida demais para ela e ela para vencer a ansiedade trocou a ansiedade ao invés de canalizar aquilo e voltar para agora colocar comida na boca e desde quando desde pequenininha ela vem só comendo para vencer o que? a ansiedade só para você saber o seu cérebro ou ele vai para o futuro ou para o passado por conta de uma coisa chamada atemporalidade cerebral o que significa isso? isso vale a pena aprender e anotar a atemporalidade o cérebro quando não produz no agora ou ele vai para o passado ou ele vai para o futuro ei, aprenda futuro e passado não gera produtividade aonde que o cérebro homem vai ficar? você que fez cagada e fez muita coisa e se condena seu cérebro quer voltar rapidamente para o passado e passado fala com a boca assim passado é depressão e esse mesmo cérebro quando não está produzindo ele gosta para a ansiedade quando eu não tenho tanta condenação e tanta culpa o que eu faço? eu vou para o futuro e é nessa hora que o pau quebra eu saio do agora então quando a pessoa não trata agora e manda tudo para a conta do futuro e do passado ela não vai produzir mais pega esse código aí vou responder mais alguns e falar aqui Pablo, como desbloquear a ansiedade? acabei de explicar qual o problema de ser ateu? nenhum problema vai ser seu cuida da sua vida se você precisar de ajuda eu já falei vou repetir Samuel o fato do cara ser ateu ele quer alegar que Deus não existe o globo terrestre tem 40 mil quilômetros de circunferência essa pessoa nunca deu uma volta completa na terra imagina esquadrinhar a terra quem que é essa pessoa num globo terrestre de 40 mil quilômetros de circunferência vai falar que Deus não existe sendo que Deus está do lado e fora da terra e criou esse tanto de coisa e a terra é só um grão para ele aí você fala esse cara não dá como te falar isso então cala a boca agora você tem todo o direito de falar que você não gosta eu estou de boa mano se você fala que você não gosta do Criador eu estou de boa nem vou falar com ele ao seu respeito mas respeita as pessoas que tem fato com ele ok? o fato de você acreditar no que você quiser é problema seu mas quando você se posiciona falando que ele não existe você vai levar na tarraqueta esse é o nome que você precisa de ouvir Titi é possível manter o estado de flow na ira 24 horas você está louco você vai pirar você vai matar os outros a ira é um estado de ignição que precisa ser desligada rapidamente como desbloquear uma pessoa calada fazendo perguntas se você fizer uma pergunta fechada para uma pessoa calada ela vai responder sim ou não mas se você fizer uma pergunta aberta exemplo você fala assim feliz aí a pessoa calada fala sim anota um código aí muito louco do cérebro olha o código a mentira é algo natural para o cérebro olha por que porque o cérebro não quer se expor então ele diversas vezes ele vai mentir porque é mais rápido olha que louco mano quando eu descobri isso eu falei não quero saber de mentira vou fazer pergunta doidada para os outros o cérebro ele quer mentir porque é natural para ele usar pouca energia então você fala assim como é que é o seu nome? Debra se eu perguntar agora para você assim Debra você é feliz? responde sou olha para você ver que engraçado ela fez bem jeitinho assim ó sou eu fiz mais rápido e mais alegórico por que ela respondeu assim sou para evitar o problema agora eu faço a pergunta o que que te faz feliz? olha que tristeza chega e filmar o rosto teu é uma felicidade que ela falou onde que eu acho esse negócio? o seu milissegundo o seu micromovimento apontou isso essa treta de não ter isso pronto mostra que você não tem esse acesso você não está feliz essa é a verdade eu nunca te vi só que é o seguinte você nem sabe o que que é felicidade se eu te perguntar mais eu começo a chorar quando você entregou o primeiro código aqui ó sou você falou mano eu nem sei o que que é isso o que que faz feliz? aí a pergunta foi aberta aí você tentou buscar e não achou aí vocês podem arrumar um monte de mentira só vai piorar de fato você não está feliz mas na hora que você olha para dentro de você e descobre isso aí você bate nessa tecla a felicidade vai subindo igual um tanque de água assim ó sacou? precisa que eu acabei de fazer se eu faço uma pergunta eu expliquei antes fiz e ela ainda caiu se eu faço uma pergunta fechada na pergunta fechada o que que vai acontecer com ela? ela sempre vai mentir todo mundo aqui só quer mentir você não é uma mentirosa isso é uma economia de energia só tipo assim me deixa em paz aí na hora que você abre a pergunta fica pior o olho tentou fazer um acesso buscar o acesso de tipo olha isso aqui e não achou rápido aí tomou uma pressão a pressão absorveu e acabou pode sair perguntando a maioria de vocês tem gente que já está doidinha mas será que eu sou feliz? você fez essa pergunta você não é entende? é simples fala com a boca assim todo mundo antes você vai falar um negócio fala assim a felicidade é permanente a infelicidade é transitória vamos responder só mais alguns aqui o que que é isso? essa mulher deu 10 reais para a pergunta dela aparecer você sabia disso? você que assistiu eu sempre quis ganhar 10 reais aqui no youtube você que está assistindo mande 10 reais aqui para o tele tele o que? não pode falar tele para o tele titi que eu vou responder a Déia Fernandes pagou 10 reais para falar isso aqui estou com obesidade mórbida e não consigo sair disso sozinha não mesmo não me vejo assim já fui muito discriminada com isso perdi meus dois pais de uma forma trágica em pouco tempo e não consegui ainda sair do luto então Déia o que você tem que fazer? isso aqui é a coisa mais linda que existe quando alguém assume uma parada aprenda uma coisa quando você não aguenta mais assuma você realmente não consegue fazer isso aqui sozinho você precisa de ajuda engraçado é que ajuda você vai buscar aqui você acabou de parar para assistir isso e isso já está entrando na sua cabeça o que é a dica que eu te dou garota? conecta com alguém que dá conta de ouvir você e desbloquear você pessoalmente eu não sei onde você mora aperta os outros 10 reais aí que massa esse negócio o Roswell Miranda doou 10 reais sem fazer pergunta nenhuma estou me vendo? vocês sabiam disso aqui? eu quero fazer live assim agora esse negócio de 10 reais toda hora vamos aqui vamos fazer o seguinte com a Déia alguém pega um contato aí da equipe e coloca alguém da equipe lá de São Paulo para ajudar ela ajuda essa mulher ela pagou 10 reais ela merece quero largar meu emprego e não me acho criativo como desbloquear só levanta a mão quem quer destravar com criatividade? levanta a mão anotem os códigos ser criativo, divertido e infantil criatividade desbloqueia com ser ridículo, divertido e infantil deixa eu só te dar uma dica o tal do Deus Todo-Poderoso chama criador fala assim com a boca assim criador continua falando fala assim criador não é de criar gado é de criatividade é de design inteligente e por acaso eu sou imagem e semelhança daquele que cria então eu sou criativo aceita quem você é vai doer bem menos sua vida ele é o design inteligente ele é a criatividade de pessoa e você é quem? eu vou falar um trem alguns não entendem você é Deus na terra meu filho você não sabe com isso até hoje sabe eu tenho a deidade a divindade de Deus? não 20 reais? agora virou leilão como desbloquear desorra por brigar com o pai chegando junto vou fazer o regaço para conhecer essas ofertas aqui o novo modelo de oferta das igrejas fala para os pastores quais perguntas fazer para desbloquear pergunta que vai gerar proximidade com isso quanto mais perguntas mais proximidade eu vou gerar da causa abre a boca e fala assim preciso descobrir a causa como que eu acho a causa? fala assim procurando o efeito lembra fala com a boca assim causa é a raiz na verdade não fala assim causa é a semente que vem antes da raiz fala assim o efeito é o fruto como que eu descubro aquela árvore? qual o nome da árvore? olha o fruto da árvore aí eu vou perseguir o fruto até chegar na semente Tatiana e Messias obrigado pelos 20 reais sem pergunta a reprogramação de crença é a mesma coisa que desbloqueio? não o desbloqueio é um fato pontual que eu quebro o pau ativando a ira para soltar aquilo reprogramação de crença eu posso ir com muito mais tempo eu posso ir convivendo com pessoas eu posso patrocinar isso de outras formas são duas coisas diferentes parecem mas não é 14,90 esse irmão aí quando será estou gostando isso aqui não vou parar com isso aqui não quando será o próximo método IP nesse final de semana em Goiânia tem alguém aqui que já sabe que vai no método IP esse final de semana? levanta a mão aqui deixa eu ver legal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esse final de semana inclusive você está no prédio onde vai ser vai ser aqui nesse local o método IP esse final de semana vai ser muito divertido só que é dia de finados eu teria preocupação com isso Titi vai te pegar quem que está me ouvindo pessoalmente pela primeira vez? não vai dar a mão legal sejam bem-vindos isso aqui não é nem a sombra daquilo que é divino só a vida ainda eu tenho uma intenção real vou falar real para você eu tenho uma intenção na moral de ver você livre eu não sei como você vai fazer alguns de vocês me odiar o que é normal vocês não cuidam da vida de vocês porque odiando as pessoas podem te ajudar mas a dica que eu te dou é arruma um jeito de procurar alguém que pode te ajudar então nesse final de semana vai ter o método IP esse método IP vai ser o número 105 eu tenho 15 cursos diferentes mas o que eu mais gosto na verdade é o Atomic o Atomic é um curso que não é para o seu bico também não esse Atomic tem que fazer entrevista depois do método IP senão você não pode nem fazer eu vou ver se eu faço esse ano mais uma vez mas o método IP é o que? é um evento são dois dias vai começar na sexta então tem o IP 1 e 2 agora em Goiânia e tem 16 e 17 de novembro em Alfa Vilha onde eu moro em São Paulo o que é o método IP? I de identidade P de propósito existe o I e o IP isso aqui só vai colar depois você passar um vale lá embaixo no vale tem um bloqueio esse bloqueio não faz você sair de lá então a maioria de vocês estão do lado de cá achando que sabe o que é e não tem correio de descer porque você sabe que tem um bloqueio lá e aí você tem que descer com toda a velocidade para você quebrar essa barreira do bloqueio para você ganhar impulsão e subir e clarificar seu propósito como é que funciona o método IP? o método IP ele é dividido em três fases imersão adaptação e a transformação eu não acredito 50 reais mano, vocês fazem isso eu acho que é algo sério pensei estou desbloqueando geral alguma coisa no meio da rua olha aqui eu, Pablo com a experiência que eu tenho de 13 anos de treinamento eu não acredito em mudanças de final de semana na moral não acredito eu acredito em coisas processuais então no dia 1 e 2 ou 16 e 17 em São Paulo 50 reais Titi você e seu amigo quero levar minha família para almoçar com a sua quando retornar qual o melhor dia? que isso irmão 50 reais está barato se eu não falo em casa a gente se encontra vai mentalizando que vai ser massa pode clicar aí help me eu tenho vários bloqueios acho que é por causa de abusos que sofri mas não consigo acessar essas memórias então a primeira coisa que você já viu que é abuso olha que engraçado ela não consegue acessar mas sabe o que foi hoje uma garota na plataforma aqui em Goiânia ela falou assim então uns 2 anos que eu estou assim em 2 anos você já sabe o que é aí duas perguntinhas revelou a sócia então quando a pessoa fala não sei o que é mas foi um dizer o que ela já deu um código a sócia é rastrear é rodear o código dela vai o próximo quando eu desbloquear minha ex-sogra ela domina não tem como santa vai ter que ficar com a ex-sogra é o seguinte não tem como você desbloquear a ex-sogra tem como você incentivar eu não sei se ela é ex-sogra porque é ex-marido deve ter sido né que ela não deixou de ser mãe do cara tem como você incentivar ele a virar homem quando um menino é dominado pela mãe ele nunca é homem você tem que entender menino não prospera nem menina só prospera homem e mulher pra você saber tem que ter um rompimento com seu pai e com sua mãe deixará a pai é dolorido mas é verdade tá Pablo sempre tive uma agenda muito cheia de repente ficou vazio onde errei geração de valor você começou a fazer as mesmas coisas que dava certo e não começou a fazer coisas novas o Einstein mandou um recado pra você Tatiana olha o recado do Einstein o recado é se você quer fazer tem resultado diferente e faz as mesmas coisas você é uma insana você pagou 5 reais pra ouvir isso aí fechou? Heiner não falou nada eu desejo ser abundante eu espero day trade mas não consigo prosperar depois de vários ganhos eu devolvo tudo em um único dia como desbloquear isso você tem que aprender que day trade 70% das pessoas que estão mexendo com isso estão quebrando tudo que tem porque elas vão na empolgação eu vou te dar uma dica pra você ler um livro do Warren Buffett o nome é esse tal tao p-a-o esse tal do Warren é um livro com dica você vai aprender o primeiro código do Warren é ter paciência investimento não funciona sem paciência tá como andar com os bloqueios relacionados a seu pastor é o seguinte você tem que abrir seu coração pra ele e falar na real o que está acontecendo vocês tem medo de peitar problema vai lá e fala o que eu mais ouço é problema com isso com a autoridade com o líder que você tem vai lá e abre o coração eu não sou a favor de rebelião porque eu não tenho nada com o Lúcifer você escolheu andar com o povo submeta aquilo esteja envolvido naquilo você não dá com ele falar no meu ouvido não? o que você quer falar? oi? tá 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 bom então nós vamos encerrar aqui eu quero liberar aí pra alguém duas pessoas fazerem perguntas aqui a mentalização e a imaginação qual a diferença? é simples a imaginação é um comando que você dá a mentalização se você quiser anotar anota aí que essa é forte a mentalização não muda o estado real ele muda o próximo passo da construção olha que louco eu não consigo agora fazer essa mulher aqui levantar mas eu consigo mentalizar pra coisas acontecerem aqui pra levar ela a levantar eu mentalizo e ajo eu faço ela levantar mas agora ela tem ali eu mentalizar eu não mudo o agora mentalização eu não mudo agora você tem que pegar isso eu mudo a próxima fase que vai ser o agora daqui a alguns segundos o agora é imitável ninguém põe a mão nele isso é muito louco só a própria pessoa tá eu sou engenheiro achei que tinha chegado longe mas descobri que tenho bloqueios na tonelada e não consigo crescer mais descobri que sou um procrastinador larguei após porque comecei ela conhecia comecei ela por um bloqueio como desbloquear engraçado é que quase todo mundo que já está falando aí já sabe o que é o bloqueio o desbloquear é o ensaio mental da PNL fazendo ressignificação quebrando o paut vai na ira bum tá o que é isso? ponto alto do método de P vamos lá quem quer fazer pergunta? cadê o microfone? entreguei rapidão microfone Titi você seu amigo já falou depois vai ver isso aí Rogério não era pra me filmar não 60 reais valeu viu 60 reais Oi Pablo boa noite vai eu não gosto muito de fala alto boa noite boa noite você falou várias vezes aí que a gente não tem medo de falar tem medo de errar tem medo não faz isso porque tem medo daquilo como que desbloqueia o medo 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 de ter medo medo é atrativo você vai comprar um livro eu não sei se trouxeram meu livro chama Antimedo trouxe? onde que estão os livros? tá ali? a dica que eu te dou é compra o livro Antimedo é um best-seller não vende cinco livro por hora tá? é um livro muito bom mas se não fizer a tarefa não serve tem que fazer a tarefa eu poderia só te responder uma coisa eu vou te responder porque você fez cara de que não vai comprar então presta sessão agora dá o microfone pra ela o que você falou? eu falei agora que eu não vou mesmo é lógico que você não vai você já não ia porque se você fosse determinada e nada que eu falar você mudar a sua opinião ah, é lógico que não eu vim te conhecer hoje tô te achando incrível isso vai fazer mudar de ideia? quantos anos você tem? não, não vinte e cinco vinte e cinco você tá com papo de menino de quatorze anos quando você determina que vai fazer algo não é nada que alguém tá falando que vai te impedir pegou o que eu tô falando? peguei eu tô te falando só porque eu vi isso em você tá bom? é o seguinte já que você não vai comprar eu vou te falar eu vou comprar eu não vou falar próximo aí os outros que não vão comprar não vou falar pergunta pra ela porque ela vai comprar você pergunta pra ela é o seguinte pega o microfone é duas coisas eu vou assinar pra você eu vou falar realmente você comprou vou assinar pra você lá é duas coisas que vocês tem que aprender rápido o verdadeiro amor não é só fora todo medo o verdadeiro amor é sentir amado pelo Criador código número um do medo o número dois é ação colocar pra fora isso quando eu faço o medo vai embora tá? se sentir amado expulsar isso com a ação é muito louco essas duas coisas só passando pra agradecer o que Deus tem feito em minha vida através de seus vídeos lives, podcast gratidão nos abençoe valeu te gostaria de agradecer ao meu amigo Eric por ter me apresentado essa sua live maravilhosa muito gratificante abraço de lã de lã é nóis fala tem como desbloquear uma pessoa que tem TDAH então o que é TDAH? quem tá falando? levanta a mão que? tá tem um sur de TDAH hoje e é tudo fruto de tecnologia então tem um consenso mundial na pediatria que fala o seguinte não deixe seu filho antes dos dois anos assistir televisão seu assistido sim ou não? eu tenho eu descobri que eu tenho TDAH com 40 anos eu tomei bomba na primeira série na segunda série na terceira série fiz quinta série cinco vezes aí pro fim eu larguei e eu sou hiperativa você tá falando seu fim não tem isso não? tem tá aqui tá aqui é ele prazer nós três temos TDAH tá? eu vou te explicar como você falou amém não eu vi que você é hiperativo é mas eu sei canalizar essa energia aonde tá o conselho todo mundo tem TDAH tem que aprender mas o meu era no nível hard deu nem prestar atenção no que as pessoas falavam chama rá 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 o nome do remédio pegou pegaram rapidinho que é rá 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 fala todo mundo assim ó obrigado hoje agora hoje agora hoje agora porque três vezes rá rá no corpo rá na alma e rá no espírito significa o que? eu estou conectado no hoje e agora com o meu cérebro com a minha mente e com o meu espírito eu tô focado no meu propósito no meu governo e na minha percepção de mundo então tem uma matéria no meu ADP que chama rá 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 que é essa parada que eu falei pra você entrar em um flow e focar no agora aí tem uns remédios que você tem que tomar todos os dias e de fato eu fui tomando isso baixou muito na minha vida eu consigo hoje ouvir qualquer pessoa você não toma ritalina ou não toma? tomo nada tomo nada o maior medicamento que eu tomo é mental na hora de dormir eu durmo rindo eu respiro quando eu acordo a primeira coisa que acontece no meu cérebro é assim ele acorda rindo aí acabou o dia já tá ganho sacou? não toma remédio você tem uma saúde mental tem muita coisa esses remédios pesados é tudo sintético aquilo que já tem natural dentro do seu cérebro tá? eu não sou o quanto eu sei que tá precisando urgente mas uma coisa engraçada eu não recomendo e nem quero contar a glória e nem atrair pessoas por causa disso mas nunca aconteceu uma turma de médio IP que as pessoas não tenham jogado fora os antidepressivos nunca tomei remédio antidepressivo nunca tomei remédio pra dormir só tomo ritalina por causa da proscretilação tá bom se você ler um livro e focar no rá 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 você vai contar isso pra todo mundo você pode tomar esse remédio eu não sou médico não tô tirando o remédio ok? tô falando pra você fazer uma coisa alternativa que aí você vai ver que funciona e devagar você faz o que você quiser fala com o seu médico tá bom? Titi quando pequeno ouvi uma promessa de Deus fui ordenado aos 20 anos meu sonho era ser diretor de TI cheguei lá mas abandonei meus princípios e hoje não consigo voltar por culpa e nem emprego é o seguinte Silvio quando Deus manda você pra um lugar ele não tá falando que esse é seu chamado é uma parte da armadura em Brasil telecom por onde eu passei fiquei 8 anos nunca foi meu chamado mas lá eu tive que pegar armaduras pra eu suportar o processo que eu ia entrar Deus não chama ninguém pra trabalhar em empresa nenhuma ele chamou pra você pegar armadura ok? vocês confundem demais função, cargo como chamados seu chamado envolve sempre vida dos outros ele não vai chamar você pra empresa nenhuma pra coisa nenhuma disso ele vai chamar você pra reinar onde você te vê tá? só pra você pegar sou engenheiro florestal já vamos encerrar sou engenheiro florestal e descobri que produzir salame e vender vivo melhor sou dono do meu próprio negócio embutido parabéns garoto continue prosperando presta essa alguma coisa boa noite boa noite queria perguntar sobre a procrastinação anota aí todo mundo o que é procrastinação a ladra da minha alma procrastinar é o ato o efeito de deixar tudo pra amanhã sendo que eu podia fazer hoje o que significa isso? o meu cérebro tá roubando a minha mente minha alma minha alma sabe quem eu sou meu cérebro não então meu cérebro anota assim ó quer recompensas imediatas toda recompensa imediata vai te ferrar tudo aquilo que for recompensa imediata vai ferrar a sua vida amigos querem te dar recompensa o sexo te dá esse tipo de recompensa bater nos outros esse tipo de coisa te recompensa imediatamente fuja disso enquanto a lei da semeadura e colheita funcionar na terra não vai existir esse negócio de falar assim ó aquilo que me paga imediatamente funciona a lei da semeadura comprova que nada funciona imediatamente tem processo tá? obrigada fala alguma dica pra não criar bloqueio nos filhos pequenos crianças? seja uma mulher livre quando você for livre você vai ver que você vai aprisionar eles com alguns medos inseguranças suas então quando você tá ali morrendo de medo e você quer ensinar um negócio pra ele e você vê que você tá transferindo então por exemplo uma idiotice de falar assim menino enquanto a adulta estiver falando calma a boca aí acabou você tá falando porque você ouviu isso quando você era criança deixa eu falar uma coisa pra vocês questione tudo da criação de vocês sabe por quê? não é pra revoltar contra seus pais é pra você fazer uma criação melhor com seus filhos de forma personalizada melhor forma de não bloquear seus filhos é sendo você desbloqueado uma mulher abundante isso não bloqueia ninguém é muito interessante e é devagar não tenta virar o jasper que não vira também rápido não Pablo eu tenho uma certa dificuldade fala um pouquinho mais alto pra sair na transmissão sim eu tenho uma certa dificuldade de me conectar com pessoas eu me acho até uma pessoa comunicativa você falou que isso poderia estar relacionado às vezes com os pais ter reprimido um pouco dessa comunicação quando era criança mas eu tenho dificuldade de estreitar laços com pessoas sim e aí eu não consigo identificar por que disso problema de relacionamento é com sua mãe qual que é o seu nome? meu nome é Miúcha Miúcha você tem uma tretinha com sua mãe de relacionamento fala disso aí pra mim com a minha mãe? é, lembra alguma coisa sua mulher é insegura? quem que comandava a casa? a minha mãe é um pouco machista é com a sua mãe eu acabando de falar esse negócio gerou um problema com você de relacionamento e aí gerou um problema de autoimagem de você aí você não tem esse negócio de confiar esse negócio da mulher ser muito viril e machista e cair pra cima ela trava as filhas mulheres é uma coisa simples de resolver isso aí o seu bloqueio com autoimagem autoimagem? forma que você se vê é assim, simples tô te falando na lata sem você ficar dando rodeio é porque eu não consigo muito identificar e como resolver eu consigo resolver fazendo desbloqueio ativando a ele e quebrando o pau ela tem que encerrar, né? Paulo, só uma pergunta aqui psicopatia tem desbloqueio pra isso? não, então eu não posso falar isso eu nunca peguei um quadro desse e se eu te falar que não tem eu vou querer falar por todo mundo que talvez já tenha conseguido fazer provavelmente não enquanto jurista eu estudei algumas partes na criminalística e eu percebi o seguinte tem coisa que é patológica e você não resolve com o desbloqueio o desbloqueio é uma crença muito forte que eu tô quebrando agora se for uma coisa enraizada no cérebro é uma coisa que não resolve com o desbloqueio não, é com o milagre aí assim eu acredito em milagre eu não vou te falar que é um desbloqueio senão eu tô sendo desonesto o desbloqueio no cérebro não é um milagre é um processo natural agora tem milagre só acredito acredito até em quem morreu ressuscitar imagina o psicopata voltar atrás tem processos pra poder pelo menos tentar humanizar ou trazer a pessoa pra de desbloqueio não tem como eu trazer ele a consciência agora desbloquear ele eu não conheço eu não posso falar sobre isso eu falo realmente que se eu falar vou ser leviando se eu falar que não tem talvez tenha não sei nunca peguei um caso desse e de fato não dá pra te falar isso certo e eu vou te falar assim pelo que eu entendo até hoje é um processo aparentemente resolve de forma mais pesada não com desbloqueio tá então por exemplo desbloqueio lembra do computador como se apertar ctrl alt e delete eu acho que não funciona nesse caso mas eu não posso asseverar porque eu nunca peguei o caso então não sei de falar nesse caso não presta atenção vamos chegar no fim foi muito massa isso aqui essa galera dizem que faz textão em redes sociais será que eu posso escrever um livro o título será aproveitando as oportunidades as pessoas já tem a solução dentro elas gostam de fazer pergunta por quê porque quer aprovação de outra pessoa como é que é para validar para aprovar alguém falar assim aprova-me ideia está abençoado irmão Bolsonaro vai bloquear toda a esquerda na América do Sul faz um favor de não desbloquear tá Titi gostei dessa eu vou te pagar 10 reais por essa muito bom bem bolada Titi vou ser seu amigo de novo pagou 50 compras de novo dá para tomar pelo menos um lanche que esses 100 reais você pôs aí vai lá acabou é o seguinte vamos para o fim aqui eu tive o prazer de aparecer um apresentador nisso aqui confesso que eu gosto mais do jeitão rusco sem gente assistindo online de pegar pessoalmente quem é que achou o Titi diferente aqui desse negócio de transmissão é mais diferentinho né tem que ser mais gourmet porque se for pessoalmente o pau vai quebrar então é o seguinte Pablo eu quero aprender a desbloquear levanta a mão quem quer aprender a desbloquear não levem a mão vá para o método IP Pablo o que é que você vai fazer por nós é o seguinte eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz no método IP para realmente ter você nessa turma ou de São Paulo ou de Goiânia preste atenção eu vou te dar sete bônus quantos bônus? aí você pega se você não quiser você vai colocar na tela ou você vai falar no meu ouvido? resolve rápido e abre aí no celular que eu quero falar com todo mundo e libertar uma e te liberar uma coisa você que está assistindo de casa acesse aí www.metodoip.com.br você vai ler tudo o que é esse método IP e vai clicar num botão amarelo assim ó cair pra dentro Pablo eu quero ganhar os bônus os bônus é só para quem tomar decisão hoje ok? quem tomar decisão hoje até meia noite meia noite eu vou estar no ar para São Paulo olha aqui o site do método IP uai mas não está funcionando o método IP? mas pode olhar eu mesmo registrei o outro domínio tablomarcal.com barra IP escreve no comentário do YouTube e fixa lá por favor o que é o método IP? identidade proposta se você quiser apertar um vídeo aqui eu te explico o que é o método IP próxima turma 1 e 2 em Goiânia 16 e 17 em São Paulo precisa apertar não precisa apertar não não sobe cair pra dentro você acha que apertar aqui é cair pra dentro do curso não é é cair pra dentro de você autoconhecimento eu gosto dessa expressão cair pra dentro por que eu pus amarelo o botão? amarelo é um alerta eu vou te dar um alerta você pode cair pra dentro ou não o que é esse cair pra dentro? é um tal de Lash Leherá em hebraico significa autoconhecimento se você quiser anotar anote sair para mim mesmo sair pra dentro cair pra dentro é uma expressão perfeita quando eu quero ir pra algum lugar que eu ainda não conheço eu vou te falar você vai parar de se perder em vários lugares é quando você cai pra dentro então a dica que eu te dou aperta esse botão Pablo eu não estou convencido eu quero depoimento dos outros aperta esse botão aí vai subindo o que vai mudar na minha vida? presta atenção governar sua mente vontade e emoção destravar a prosperidade criar novos hábitos autoconhecimento autoimagem conectar com pessoas através de network que é 85% dos resultados ressignificar a crença reprogramar trilhas neuronais ativar sua verdadeira identidade instalar drives mentais de alto impacto emocional explodir em criatividade conectar a proposta de vida modelar frequências comportamentais cuidar da própria vida transbordar todo o potencial na vida de outras pessoas quem quer desenvolvimento pessoal e transformar ideias fala só isso aqui comigo fala assim ó transformar ideias e resultados sobe sete bônus engraçado que os bônus ele te devolve o dinheiro do MEDP quase todo eu tenho sete livros publicados sobe você vai escolher três os três que você escolher você vai receber no formato digital sobe grupo dois grupo de mentoria no Telegram vai ser exclusivo para quem entrar nisso aqui senão você vai ficar só no grupo do WhatsApp do MEDP sobe três uma sessão de mentoria na plataforma de 500 pila vai ser com alguém na minha equipe eu não consigo atender se não eu até colocava aí ficava atendendo sem estudo networking pro para mim um dos cursos de maior relevância que eu já gravei na internet é um curso de 700 reais fechou hoje você vai levar sobe desconto 50% do método do SR meu filho só por isso aqui eu já faria o que que é? não entendi eu falei ó esse método do SR é um treinamento que eu criei de sabedoria e riqueza vai acontecer um em São Paulo no dia 15 agora e eu não tenho a data do outro mas vai ter um esse ano ainda em Goiânia ele custa só 2.500 reais é uma imersão de um dia você vai ganhar 50% de desconto Pablo eu não quero usar não tem problema o problema é seu levanta outro bônus gestão do tempo vocês que são procrastinadores que não tem foco não sabem usar ferramenta de tempo vai ganhar um bônus também que é online de gestão do tempo sobe o sétimo bônus são 10 horas de live de inteligência emocional que lá na Hotmart eu vendo por 399 reais vai estar isso aqui liberado para você Pablo o que eu tenho que fazer você no final ali você que está aqui pessoalmente você que não está tem um botão aqui tem um botão do WhatsApp levanta aí ah o que você vai encontrar nesse curso ai meu Deus vou ler só o primeiro lê ai você que está online como deixar de se alienar isso é piorando sua vida modelagem fórmula exponencial só isso aqui paga o P o protótipo do sexo inteligência emocional produtividade transbordo eu vou garantir minha vaga você cai pra dentro não sei quem é Pablo Marçal é esse cara ai que está explicando esses negócios dúvidas frequentes existe IP online não posso fazer com o meu cônjuge pode eu realmente serei desbloqueado sim o método funciona mesmo sim criança adoração pode participar não caso tenha alguma outra dúvida tem contato vocês que estão online presta atenção coloca ai na tela de quem está online o número do WhatsApp dá pra entrar em contato agora o que está valendo presta atenção tomou decisão hoje presta atenção isso que é um lançamento eu estou abrindo o método IP com um desconto cabuloso esse desconto ele é contemplado por esses bônus que você faz toma decisão hoje você que está online você vai clicar nesse botão clica pras pessoas verem quem estiver operando o que você tem que fazer você tem que dar uma entrada hoje você deu uma entrada hoje você vai segurar os bônus Pablo eu vou decidir amanhã posso ficar em paz você não vai ganhar nenhum bônus você só vai ganhar um bônus ser desbloqueado e tocar o terror no método IP então você clicou nesse botão clica aí então pronto para a transformação não gostei não está muito piega essa frase pré-reserva Pablo eu vou clicar nesse botão vou pagar mil reais com meu cartão de crédito vai Pablo eu quero desistir fique em paz eu não vou cobrar nenhum juros sem nada eu devolvo o seu dinheiro que eu estou nem aí para você desistir a dica que eu te dou quero os bônus clica no botão verde está escrito importante a pré-reserva não garante sua participação no método IP você comprou aqui não terminou pode ficar em paz você aparece no método IP e não pagou você devolve o seu dinheiro você não entra na turma não estamos atrás de dinheiro estamos atrás de resultado o que eu te dou de tranquilidade aqui vai ficar aí clica no botão pagou os mil reais você reservou os bônus e vai cair para dentro do método IP ou a turma de Goiânia agora sexta e sábado 1 e 2 de novembro ou a turma de São Paulo 16 e 17 clicou aqui arrependeu pode ficar em paz arrependa antes de começar o IP tem o horário do arrependimento fica em paz ninguém vai nem te encher o saco te devolve o recurso e acabou não clicou aqui decidiu amanhã você pode fazer o IP se tiver vaga não vai ganhar nem um bônus então desce aí deixa eu ver você vai descer um pouco mais olha aqui estou com problemas com cartão de crédito clique aqui você vai clicar vai cair no WhatsApp você não tem cartão de crédito você quer fazer uma transferência você vai fazer a transferência se tiver dúvida e quiser falar com a equipe você clica aqui isso vale para todos vocês que estão aqui presencialmente todo mundo que está no YouTube até que horas? meia noite aí você fala não dê conta fique em paz faz do jeito que você quiser mas não vai ter os bônus eu resolvi liberar volta lá só para começar com outros bônus volta aperta voltar dá uma olhadinha aqui olha a quantidade de valor do bônus sobe sobe aqui 4.875 não faz sentido nenhum você não toma uma decisão dessa se faltava um empurrão agora já foi Pablo eu vou decidir amanhã vou repetir só mais uma vez zero bônus o bônus é para quem está doido para decidir e tocar o terror nisso aí fechou? agora eu vou responder só perguntas sobre o método IP eu vou responder duas quem tiver dúvida aqui não vamos responder o vou é mais tarde olha aqui gente como é que funciona o IP dois dias começa às nove da manhã às oito da manhã vai começar nesse prédio aqui na sexta vai até às oito da noite às oito da noite acaba o desbloqueio vai embora dormir em paz no outro dia começa às sete vai até às dezoito às dezenove horas o que vai acontecer? uma coisa simples você vai aprender inteligência emocional programação neurolinguística você vai aprender um monte de hack de drive mental de ferramenta emocional você vai aprender a se desbloquear você vai aprender a desbloquear os outros e você vai entrar no método IP que tem três fases a primeira é imersão nos finais de semana a segunda você vai pro online fazer uma aula por dia por vinte e seis dias uma aula de um minuto cinquenta e nove por dia com as tarefas então o que vai acontecer? vocês que querem entrar aí na pé reserva você pega seu celular aí mesmo que você não vá fazer pega só pra você capturar que depois você arrepende pega sua câmera aponta pra cá aí você pega isso vai cair no seu celular você clica e fica olhando pra tela depois você resolve tá? o que que é a parada? nesses dois dias nós vamos quebrar o palo depois você vai passar pra um processo de adaptação de vinte e seis dias depois você vai passar pra terceira fase do IP que chama transbordo o que significa transbordo é onde você consegue monetizar e aumentar a sua matriz de conhecimento que você vai fazer isso pela vida dos outros aí você vai entender eu não tenho ciúme nenhum em deixar você transbordar com o conteúdo e com as coisas que eu crio porque se você estiver fazendo além de monetizar você vai mostrar que você está aprendendo e está afetando a vida de muita gente responder só duas perguntas sobre o método IP libera o microfone quem quer perguntar? qualquer perguntinha você tem dúvida vai lá por que vinte e seis? era quarenta aí eu ia colocar vinte e um fica parecendo os treinos das igrejas eu pus vinte e seis pra você fazer essa pergunta é essa real mesmo era vinte e um mas parece reju de Daniel essas coisas aí fica ruim próxima pergunta às vezes tem medo de se fazer pergunta é uma matéria do método IP ok? a arte de fazer pergunta você destravar pra você fazer o que? pergunta pega o seu celular aí você que está assistindo no YouTube você que está assistindo aqui presencialmente postou uma foto jovem vá na última faz esse favor pro titi você que gostou disso aqui e se você quer assistir isso mais vezes se você realmente curtiu e foi muito massa o que você vai fazer? você vai entrar na última foto sei que está no YouTube oito mil pessoas que assistiram aí de pico deve ter passado umas vinte vá no Instagram agora pablomarcal1 pode voltar aí o Instagram coloca no meu Instagram lá por favor na conta de pô na tela é coloca o Instagram vai na última publicação e coloca assim mano eu gostei mano eu odiei e marca algumas pessoas que precisa de ver isso aí que a gente vai disponibilizar de alguma forma não com os bônus mas a live pra você marcar outras pessoas não vamos fazer isso de alguma forma alguém tem alguma pergunta presencialmente quero dar atenção pra você que está aqui pessoalmente comigo qual que é a última publicação essa publicação aqui ó entra nela aqui agora faz o seguinte quem fizer o comentário mais louco agora nos próximos três minutos eu vou liberar todos os meus livros o comentário que eu mais gostar eu vou liberar todos os meus livros online vou mandar pra você por e-mail deixa eu achar aí vai lá valendo enquanto eu vou dando atenção pra quem está aqui aqui atrás quem fizer o comentário que mais chamar minha atenção eu vou liberar 550 pau de livro aí pra você de forma digital fala o que fazer quando você sabe a verdade mas parece que a sua mente ela não consegue acreditar na verdade qual o seu nome Renato Renato falta fazer conhecimento e sabedoria são duas coisas diferentes você tem o conhecimento da verdade mas não pratica a verdade você não faz aquilo conhecimento é saber e sabedoria é fazer e se fez fez pouco rola você conectar com mais fazedores pra você soltar isso pra fora posso dar só um exemplo? claro é o fato de eu ter várias coisas pra fazer no meu dia fala um pouquinho mais que eu não estou ouvindo o fato de eu ter várias coisas pra fazer no meu dia é saber da verdade a respeito de Deus mas 24 horas por dia a sensação que às vezes eu tenho é que Deus não está satisfeito comigo às vezes não fica produtivo você foi criado num ambiente legalista e você tem uma visão errada de quem é Deus você precisa desbloquear isso tá? Deus não é esse Deus aí que você está falando que está insatisfeito com você você é coisa de gente legalista religioso nojento que trava a vida dos outros sacou ou não? aí tem que ir atrás de resolver isso aí próximo tem alguma pergunta? ei você que está aqui comigo estou dando atenção para você aqui pessoalmente olá meu nome é Renata levanta a mão Renata oi eu tenho um problema com a mudança porque eu trabalho com vendas e eu sei que eu posso vender mais mas quando eu vendo a quantidade que eu coloquei na minha cabeça que aquele valor para mim é satisfatório eu paro por ali é o seguinte você aprendeu que meta é teto você vai anotar só eu sei quem quiser pegar que pegue anda assim ó meta é piso e não teto você colocou um limite emocional para uma meta a sugestão que eu te dou é trocar a palavra e trocar a posição de teto para piso meta é o lugar que eu piso os meus pés aí depois você vai entender porque eu fiquei quase oito anos na Brasileira combatendo todos os resultados a dica é trocar o nome da meta e fazer com que as pessoas sintam que é algo diferente que elas estão fazendo e o segundo é não pôr como o teto onde eu vou encostando minha cabeça até bater é onde eu piso o meu pé para continuar avançando a partir dali isso aí destrava tá? Obrigada vai ter é o que fala vai ter a mentoria dessa vez não vai para a brava eu vou ver que eu vou para São Paulo agorinha aí eu vou voltar amanhã eu vou ver se eu decidir lá vai rolar lá você está perguntando por quê? eu? quem está perguntando da mentoria? não, eu aqui ó por que você está perguntando? não, estou perguntando não ninguém perguntou nada né? não, é porque eu fui em julho eu fiz o método IP já você já me conhece ah tá mas foi uma experiência totalmente diferente das palestras que rolam na plataforma do método IP cada ano rola um escódigo diferente então tem uma palestra minha no YouTube você que está doidinha aí dá para consumir coisa é assim ó como gerar riqueza a partir do zero ela está no YouTube teve um cara que mandou uma mensagem para mim assim eu nunca vi uma palestra cavala dessa é uma palestra monstruosa alguém assistiu essa palestra? é chocante né? tem gente que assistiu ela dez vezes até eu ouvi mano, tem alguma coisa rata dessa palestra muito código muito denso então eu sugiro que você assista você falou que você sempre fala que a gente tem que aceitar quem a gente é nunca a sua condição mas fala disso na prática é simples aceita quem você é Deus já falou regula equaliza a imagem dele com a sua alta imagem e aí depois disso você rompe limite começa a ir rompe seu cérebro rompe sua alma rompe seu espírito fica pleno na prática mentalizando? não, fazendo fazendo tipo, você está com vontade de ir lá fazer o IP? sim ou não? eu já fiz qual que você fez? 54 uau, 54 é o seguinte você valorizou as quatro coisas que estão nessa pulseira? no começo sim olha qual que é o segredo no começo vou te dar uma dica que não tinha no seu IP que tem agora porque eu não suporto gente que não dá resultado você vai pedir para a minha equipe para você entrar na fase 2 depois do método IP sabe quanto que custa a fase 2? você sabe? não um real sério? é a do leão? não, não, não a fase de adaptação que não tinha nesse IP esse é o antigo de tanto eu ver gente que foge e eu não consigo ajudar as pessoas depois do método IP eu criei a fase 2 a fase 2 está valendo agora então todo mundo que fez o IP recebeu lá no grupo você não deve ter visto não você entrar na fase 2 para você fazer coisas que você não consegue desenrolar depois do método IP é aquelas aulas de 1 minuto e 59 então se que que é a minha busca desde quando eu criei o método IP o tempo inteiro aumentar a absorção de resultado de todo mundo então o que que você faz? conversa com o André troca uma ideia com ele para você entrar você pode entrar você paga um real você entra dentro custa dois reais só o cadastro para mim mas não é no presencial que vai ter agora não não se quiser ser staff por exemplo você pede para ele tá? troca ideia com ele mas essa parada eu fiz para quê? para aumentar a absorção por quê? eu percebi pessoas indo para o método IP elas empolgam e depois elas ficam isoladas isso é a pior coisa que existe então você tem que seguir um processo é por isso que eu não aceito esse trem de falar que muda no final de semana entendeu? obrigado fala irmão fala daqui ao direito quais são os possíveis bloqueios de pessoas que conseguem ter ideias e cria estratégia para as outras pessoas executarem isso mas ela mesma não consegue executar a própria ideia autoimagem autoimagem? é se eu colocar qualquer coisa em sua mão você faz o regaço para mim quando é sua vez você se ferra e não faz nada certo é autoimagem esse aí é bonitinho tem muita gente com isso aí tá a forma que você se vê tá? aqui de novo o quê? pode escolher você aí tem que ter a ver isso aqui que esse cara escreveu tá então vamos embora aqui vai a última aqui fala tudo bem? eu sou psicóloga eu sou psicóloga e eu ajudo muita gente mas eu não consigo me ajudar não consegue? não aí você falou da autoimagem ali meio que caiu uma ficha assim porque eu acho que é minha mãe é e eu vejo o resultado no consultório todos os dias a minha agenda é lotada eu atendo mais de 12 pessoas por dia e eu não consigo ganhar dinheiro então você não consegue ganhar dinheiro porque você não está fazendo isso de forma feliz você acha bom ajudar os outros eu me sinto realizada dentro da minha profissão eu me sinto então você sente na sua profissão só que você não é feliz com isso você fosse você ia estar falando outra coisa pra mim agora você está dando um termômetro pra mim o fato de você atender muita gente pra muitas outras pessoas parece um sentido de glória mas você gerou tão pouco valor que você atende muita gente e recebe pouco por isso você não está se valorizando você já falou o bloqueio que você tem você vai curar isso e começar a agir no branding não no marketing na geração de valor out inbound quando eu gero valor sobre mim por exemplo no final do ano passado eu tinha 30 mil pessoas no Instagram quando eu aprendi que tinha que descer o pau e cair pra dentro hoje eu estou sei lá com 350 nem sei hoje mas está um pouquinho a mais só que aí por quê? eu comecei a gerar valor e investi dinheiro nisso e comecei a mostrar quem eu era de verdade aí o que acontece? você tem coragem de falar quanto você ganha na sessão? 150 eu ganhei 5 mil reais por hora e tenho filo até 2020 aí você fala por que você está competindo comigo? não eu descobri que pegar toda a minha história valorizar ela e as pessoas descobrirem quem eu sou e de fato começar a gostar do desafio e fazer pessoas baterem resultado eu comecei a atrair gente que paga 5 mil reais por hora você queria ganhar 5 mil reais por hora? até mais então tem como geração de valor é o nome se você trouxer a experiência para a pessoa e não focar por exemplo quando eu cobrava 350 reais por hora as pessoas falavam assim é mas minha fono cobra 150 eu falo sua fono vai destravar uma coisa da sua cabeça eu vou destravar o C para pagar mil fono aí a pessoa peraí que experiência é essa? então assim as pessoas gostam de comparar a gente como um trabalhador quando ela descobrir que você tem chave dela e você como psicóloga tem valoriza isso mas o segredo está no branding então por exemplo um médico normal cobra 5 mil no parto alguém que tem um brand alto cobra 20, 30 mil reais para fazer o mesmo parto não entendo por que isso então não é ele me valorizar eu me valorizar deixa eu te falar seu cliente nunca vai te valorizar você vai selecionar quem você quer andar só isso gente Deus abençoe vocês meu embarque começou vou ter que chegar lá é nóis gente do YouTube é nóis toma a sua decisão e a gente se vê no método IP eu vou ler no negócio e vou liberar para quem vou mandar no direct tá e o pessoal aqui Obrigado.